Os repórteres Tino Marcos e Mauro Naves estão comigo nessa transmissão. Vocês não fazem ideia de quantas vezes eu disse essa frase em mais de 30 anos de jovens da seleção brasileira. Eles foram meus colegas em eliminatórias, Copa do Mundo, Olimpíadas, decisões de campeonatos, vitórias inesquecíveis e derrotas. Bom, deixa as derrotas pra lá. Hoje, os dois estão aqui comigo pra mais um videocast. Bora lá? Muito bem, meus parceiros. Aqui no nosso cenário. Deixa eu colocar essas coisinhas aqui que o Inglostrov que aponta pra mim, o nosso diretor. Vem cá. Tino Marcos e aí, cara. Tudo bem? Tudo ótimo. Uma alegria. Prazer demais ter você aqui. Mauro Naves. Fala, garoto. Prazer é nosso. Prazer é nosso. Pode ter certeza disso. Vamos, mano. Por favor. Cadê o campo? Cadê a bola? Cadê o campo? Cadê a bola? A bola a gente já pega aqui. Quer fazer uma embaixadinha aí, não? Não, não. Não, a gente quer reportar. Ah, vamos lá. Sente aí. Vamos lá. Tino escreve, o povo chora. E depois eu falo, ah, mas o cara machucou, não vai jogar. Eu comecei, eu comecei dizendo, eu comecei dizendo, tira o Marcos e Mauro Naves. Deixa eu virar aqui que tá. O que que você falou de nós, Galvão? Ah, falei, tira o Marcos e Mauro Naves, estão comigo nessa transmissão. Rapaz, há 30 anos que eu falo isso, quantas vezes já falei, nas derrotas, nas grandes vitórias. Mas deixa a derrota pra lá, né? Teve de tudo também, né? Mas deixa eu fazer primeiro. Se eu cometer algum erro, você me fala, Tino. Tá bom. Tá bom? Não, não, não dá pra começar. Fala, Tino. Não, não, você fala, Galvão. Vai lá, vai lá. Galvão? Falatino. Sentiu. O povo gosta disso, né, Galvão? É impressionante. Mas onde eu vou, as pessoas pedem esse... Mas sabe como é que começou? Por causa do falatino. É, é, é. Só faltou... Ah, uau, 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 uau. Fala batindo, é. E ele, sim, tio. Qual era a forte nossa, Mauro, que a gente... O meu acabou ficando mais popular. Uma que nem foi com você mesmo, foi com o Cléber Machado, que foi Vai Mudar. Isso. Ah, é. Porque eu não gostava de interromper o narrador. Porque você sabe que vocês não gostam de interromper. No que sempre fez muito bem. Exato, então eu só mandava um Vai Mudar. Exato. Entendeu? Falava, Cléber. Aliás, não é invenção nossa, né? Nada, é normal. Isso é uma situação oriunda do rádio, né? Que pra não... Você veio do rádio, a gente vai... Eu quero ver se tá certo aqui. Ó, vê se tem erro. Tiro Marcos. Batista Fernandes. Isso. Espanhol. É, isso. Fernandes com Z. É, é. Fernandes com Z. Nasci de Duque de Caxias. Embaixada Fluminense. 1962. 1962. Aí, trago lá a verdade. Não tem problema nenhum. 72, 82, 92. 2002. Não, não é isso tudo não. Em 2002, a gente comemorou junto os meus 40 anos em Barcelona. Oi. Com a presença do Felipão. Com a presença do Felipão e do Murtosa. Na fé. Vocês façam a conta isso. Eu comemorei com ele 40 anos em 2002. O Mauro tava junto também. Que comemorou os 40 com você em 99 na Copa América de Foz do Iguaçu. Então, vocês façam a conta. Eu não vou entregar a idade dele, não. Mas vocês formaram em jornalismo em 1983, tá certo até agora? Ô, Ingo. Poxa, não zanga com o Ingo, pelo amor de Deus. Ô, Ingo, astrosso. É que em 83 eu comecei a trabalhar. Deve ter sido isso. Ah, tá. Mas você casou. Você casou com a Virgínia em 88. Isso. Agora sim. Nossa, fizeram o trabalho de casa. Como é que estão as meninas? Porque pra nós serão sempre as meninas. Sempre as meninas. Laura e Pilar. É isso, Galvão. Estão ótimas. Graças a Deus, muito bem. Cada uma morando em lugares diferentes, assim. A Pilar mora comigo, com a Virgínia. A Laura mora na Bahia. A gente fica indo pra Bahia. Você ficou na Bahia, né? Pegou dengue lá e não pôde participar da premissão do Brasil e Marrocos. Foi. Nossa. Ia estrear como comentarista. Ia ser demais. O Mauro agora é comentarista. Vamos lá, tamo lá. O Mauro é um baita comentarista. Você continua fazendo corrida? Eu corro cada vez menos veloz. Cada vez mais pangaré. Mas não paro, não, Galvão. Você já fez três e meia maratona, não fez? Já, já. E me diga uma coisa. Ainda tem o Barcavela? Ainda faz iatismo, não? Não, assim, às vezes com amigos, assim. Não tenho mais barco, mas adoro. Adoro esse mundo náutico. Eu sou muito fã. Eu tenho uma frase sua que eu não vou esquecer nunca. Nós estávamos na Grécia, na pequena da Grécia. Eu sei. Aniversário da Desirê. Você lembra? Uma festa bacana. Inesquecível. E os mais juntos ficam até o amanhecer. Beira da praia. Nós estávamos na Brécia, amanhecendo. Aí você disse, Galvão, olha aqui, olha ali. Olha lá onde o sol está nascendo. Daqui a pouco vai passar um barco, a vela ali e vem a medalha de ouro. Vai sair ouro dali, Galvão. Vai sair ouro dali. É no Shite. É no Shite. Vai sair ouro dali. É. E teve mesmo. Você começou a carreira no Jornal dos Esportes? É isso? Exatamente. Exatamente. E chegou a TV Grô? O extinto Cor de Rosa do Rio de Janeiro, um jornal que muita gente hoje não conhece, mas que tinha muita tradição, né? Você chegou na Globo em 1985. Isso. E começamos a trabalhar juntos nas eliminatórias de 1980, na Copa América de 1989. Exato. Eu, em 1985, na verdade, eu fui fazer tipo um estágio na Globo. Eu comecei mesmo como funcionário em 86, né? E aí foi isso. Aí começamos a fazer. Em 87 fizemos Copa União. Isso, isso. Que era aquela loucura. Mas seleção brasileira é 89. 89. Copa América. Então, 90, 94, 98, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, oito Copas do Mundo. Oito Copas do Mundo. Vamos ver se eu fosse. O João Bueno. Vamos ver se eu fosse. O que é mais do que isso? Ah, eu que é mesmo, meu tio. Fala, Tino. Sentiu. Sentiu. Foi demais. Como é que era, Mauro? Fala, Mauro D'Aves. Vai mudar. Vai mudar. Mauro, César, Vieira, Naves. Vamos ver que é só você tomar água. Se eu vou começar a falar, eu tô com a boca seca. Ah, não tem? É brincadeira. Primeiro, eu quero dizer o seguinte. Essa canequinha aqui é uma homenagem que eu faço em todo o programa ao Jô Soares. Sim. Perdi a conta do número de vezes que fui ao Jô. E ele selecionou algumas pessoas. Eu não sei exatamente o número das pessoas. Pra fazer os programas da fase final dele na Globo. E cada um fazia um programa inteiro. Sim. E eu tive a honra de ser um dos escolhidos por ele, porque a gente tinha sempre uma amizade muito carinhosa. E o grande Jô, ei, rapaz, como eu produzo o vinho, ele mandou comprar uma garrafa de espumante, já tomamos durante o programa. Ele terminou de dizer assim, acho que eu bebi demais. E assim foi. Mas o Jô... Então vamos fazer assim, eu tive um beijo pro Gordo. Claro, claro. Um beijo pro Gordo. Eterno. Agora, ele não tinha o chileno lá? Tinha, tinha, claro que eu... Esqueci o nome dele. Eu não lembro também. Eu também. Alex. Alex. É. Aqui é o... Ô, Serjão. Fala, Galvão. Eu cheguei. Tu é muito cara de pau, cara. Coitado, Galvão. Não, porque todo programa ele não bota água pra vocês, que é pra ele poder entrar e aparecer. Eu sabia. Eu sabia, já pedi logo na entrada, tá? Mas vamos pedir mais durante também, né, Serjão. Olha só, a onda dele. Não, não nos deixa só. A onda dele. Não precisa nem encher o copo, porque aí eu te chamo mais vezes. Exatamente. Exatamente. Mais refil, né? É, valeu, obrigado. Valeu, Serjão. Obrigado. Beleza, garoto. Vamos lá. Mauro Names. Mauro César. Mauro César Vieira Naves. Exatamente. O Mauro puxou o microfone muito pra frente dele. Tá muito perto dele, tá pra frente dele. Tá tapando. É o do Tino que tá tapando o rosto, não é o do Mauro. É, o do Tino. É, o Ingo, porra. Foi, é? Pra lá ou pra cá? Puxa pra cá, puxa pra cá. Assim? E aí, gente, diga lá. Um pouquinho mais, um pouquinho mais. Pra cá? É. Aí. Pronto, agora tava tapando o seu rosto. Entendi. Bota no ar isso, porque o Tino tava arrumando o microfone, porque alguém inventou que podcast, videocastra, tem que ser com esse microfone que fica, eu sempre acho que a cadeia tá baixa. O microfone fica na frente da gente. E tava ali o Tino, mas o Tino arrumou. Mauro, você nasceu no Rio em 1959? É, exatamente. Pouca gente acha que eu nasci no Rio de Janeiro, porque, na verdade, eu não tive nenhuma identificação com o Rio. Saí com três anos de idade. Fui pro interior de São Paulo, aprendi a falar porta, baçoura, portão, que foi Pirassununga. Então, assim, quando... E depois, família mineira, minha mulher é mineira, eu falo muito o ai também, então fica aquela isso. Pô, você é carioca? Eu sou, eu nasci... Você saiu pro interior de São Paulo com três anos. Três anos. O Igor botou treze aqui, mas tudo bem. Não, com treze eu cheguei em Brasília. Ah! Eu demorei dez anos em Pirassununga. Ah, desculpa, Igor. E aos treze cheguei em Brasília, foi. Eu falei errado. Ó o Igor vibrando lá, tá vibrando, comemorando o gol. Com treze anos mudou pra Brasília. Isso. Aí tem uma coisa que eu sei, mas acho que as pessoas não sabem. Você cursou estatística. Sim. Você trabalhou no mercado financeiro. Exato. E no meio do curso também estudou comunicação social. Isso. E por isso você, não sei se é por isso, mas você jogava... Ah, porque você jogava no clube da imprensa. Isso, é. É a história essa. Desse curso aí de comunicação, uma das maiores recordações foi ter feito seis meses uma matéria com o Renato Russo. Que apareceu algumas vezes. Apareceu, é. E a Mônica, esposa do Kleber Machado, também fez nessa época. E a gente sempre se lembra disso. Tinha o Renato lá. O Renato já estava começando a ficar famoso lá em Brasília. Claro. Não tinha explodido ainda, assim, nacionalmente e tal. Então, me lembro muito dele indo a algumas aulas. Mas aconteceu isso. Eu comecei a jogar bola com jornalistas. Eu era o único que não era mesmo jornalista. Mas tinha um goleiro do seu time. Isso. Era chefe de reportagem da Globo em Brasília. Exato. Mas chamou você para o teste para ser repórter, é isso? É, exato. Você lembra o nome dele? Sim, José Natal. José Natal. Ah. Goleiro, José Natal. E ele... Como chefe de reportagem, ele era bom. Como goleiro, você acredita, tio? Não, como goleiro, eu só... Dava alegria? Só dava alegria no seu adversário natal? Alegria para o centroavante. Como goleiro, eu o salvei várias vezes, como bom zagueiro que era. E aí ele gostou de mim e tal. E era mesmo, viu? É. Aí ele gostou de mim e tal. E eles me incentivaram a fazer comunicação. Esse time durou só dois anos. Eu fiquei cinco anos sem buscar o diploma. Eu poderia ter formado mais ou menos na época que o tio não formou. Mas eu fiz curso e tal. Mas eu tinha me formado. Eu vou em estatística. Fui trabalhar num fundo de pensão. Cuidar de renda fixa. Comprar CDB, RDB. Aplicar o dinheiro desse fundo. E fiquei lá com esse diploma parado. Até que cinco anos depois, o Zé Natal realmente me liga. Ah, vem cá fazer um teste e tal. No Globo. Eu falei, é claro que não. Como não? Estou te chamando para o teste aqui. Falei, ah, vocês pagam muito mal aqui no mercado financeiro. Quem sabe se eu acertar a mão, um dia eu fico bem e tal. Não, vem, vem. Mas você começou sem sair do mercado financeiro. Aí eu fiquei dois anos. Fazendo as duas coisas. Aí eu fiquei dois anos nos dois. Fiquei dois anos. Achei que ia continuar no mercado, que não ia ficar no jornalismo. Mas aí aconteceram algumas coisas lá no mercado. Eu vim para o jornalismo. Então eu mudei de profissão mesmo. Já quase aos 30 anos. Eu treinei na Globo em 87. Mas foi o que você fez de correto. Fez seis Copas do Mundo. Não sei quantas Olimpíadas. Sete que eu fiz no Qatar. Seis com você, Galvão. Seis comigo. É que no Qatar eu já estava na ESPN. Ah, na verdade. Agora na ESPN. Junto com o Zinho. Foi a sétima. Vocês fizeram no Qatar. Fez sete Copas do Mundo. Seis junto comigo. Seis com você. Junto com o Tino. Exatamente. Mas tantas e tantas e tantas Olimpíadas. Então, olha só, gente. Aqui eu entrei no turno do tempo. Eu entrei no turno do tempo. Porque nós somos amigos. Além de sermos parceiros de trabalho. Somos amigos. O Tino me deu a honra. Quando ele, para carregar a tocha olímpica da Olimpíada aqui. Perguntaram onde ele queria. Ele disse, vou a Londrina para carregar junto com o Galvão. Foi. Foram dias gostosos. Foi maravilhoso. Foi espetacular. Uma super experiência. Pelo evento em si. Por estar lá com você, com a Desirê. E foi muito gostoso. E a Virginia junto. E foi muito bacana. Foi muito gostoso. Essa coisa é muito boa. Mauro Dados acabou de passar fim de semana. Não, não posso. Para. Só vai fim de agosto. Mês passado. No mês passado, tive com você no seu aniversário. Foi muito legal em Angra. Você conhece Angra de 62 anos. Você vai a Angra. 33, cara. Não, mais 35. Eu tinha tido pouco. Tive poucas oportunidades de ir a Angra. Dessa vez foi um passeio diferente. Seu aniversário. O mês passado. O do cacá do seu filho. Juntou tudo ali. Foi maravilhoso e tal. Depois fui jantar com esse cara. Sabe o que aconteceu? É. O que você vai falar, Mauro? Enquanto eu pegar... Não, Mauro. Peraí, peraí, peraí. Ô, Inô. Presta atenção. Maroca. Major de Guimarães. Para ver se passa na censura. Urro. Porque é urro, urro. Ó, ó, ó. Quero ver se passa na censura. Então, deixa eu falar uma frase antes aqui. Autorizo o árbitro. Começa a partida. Então, escolham vocês. Deixa essa coisa que é absurda que você vai falar. Então, autorizo o árbitro. Começa a partida. Eu queria saber... Nessa abertura... Tiro. Aí você vai me dizer o jogo que você vai escolher para essa abertura. Que jogo? Um jogo qualquer? Eu sei o que você escolheria, mas vamos embora. Vamos ver se eu acerto. Brasil e Itália. 17 de julho de 94. Ai... O Tino... O Tino... A façanha do Tino. Começou com uma mutretinha, sabe? Sim, claro. Claro, imagino. Começou com uma mutretinha. Ele vestiu um colete de cinegrafista, pegou uma câmera e ficou lá dentro do campo. O microfone desmontado. O microfone... Você é que montou o microfone, né? O pessoal da engenharia me ensinou a montar. Microfone e o retorno, né? Que é aquele fone que a gente leva para ouvir, para te ouvir, né? E aí eu entrei com aquilo descaracterizado, porque eu não podia entrar repórter em campo. Eles olharam a bolsa e tal, um monte de pedaço de coisa lá. E deixaram a bolsa passar. Deixaram a bolsa passar. Quando, segundo tempo, eu comecei já a montar. Pim, 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 pim. Aí comecei a te ouvir. Falei, rapaz, estou ouvindo o Galvão. O retorno está dando certo. Está funcionando. Eles não vão lembrar de abrir esse microfone. Na hora, cara, eu vou entrevistar os caras e eles não vão abrir, porque eles não vão lembrar que eu estou na transmissão. Mas deu tudo certo, né? Olha, gente. Eu me lembro do que eu falei. Eu disse parabéns no Marcos que você conseguiu uma façanha inédita. O Brasil tetracampeão. Depois daquela maluquice. Acabou, acabou. É tetra, é tetra. O Pelé do lado, o Arnaldo puxando meu óculos, o Ciro José pulando em cima da gente. E nós aparecemos, porque eu digo, até hoje eu digo para o Arnaldo, o Arnaldo vai estar com a gente semana que vem? Até hoje eu digo para o Arnaldo, Arnaldo, você acha que mostraram você? Você acha que mostraram a mim? Dizem que era mostrar o Pelé, cara. Aí saiu a roça do que... Porque aquilo não era para o Brasil, aquilo era para o mundo. Para o mundo inteiro. Aquilo era para o mundo inteiro. E aí eu não sabia o que a mutreta que o Tino tinha armado. Ele não podia estar lá dentro de campo. Sim, claro. Aí daqui a pouco... E a FIFA tão rigorosa sempre, né? Aí daqui a pouco... Galvão! Fala, Tino! Aí o que você disse? Estou aqui! Estou aqui. Aí comecei a entrevistar os caras em campo. Porque eu esperei, eu falei assim, era uma cartada, né? Na época o Ciro José, o diretor e tal, falou assim, ó, se der, deu. Se não der, você tenta. Acabou a Copa mesmo, ninguém vai tirar a sua credencial, o último jogo. Mas o tempo de ele é preso, mas tudo bem. Meio que fui, mas enfim. Meio que fui? Vai contar. Aí o... Ele falou assim, tenta lá, vê se você consegue se o Brasil for campeão, entrevistar alguém. E aí eu fiquei esperando, com tudo montado e tal, que eles dessem a volta olímpica. No momento que eles passaram em frente à baliza, onde eu estava, que era justamente a baliza... O Tino estava... Baliza, quem está dizendo é um gol. Ele estava atrás de um gol. Do gol do Bádio. A bola passou maravilhosamente por cima da minha... Você viu a passada do ano. Cabeça. Da minha e do Daniel Andrade. Longe da sua cabeça, né? Longe. Estava lá em cima, ainda bem, né? Muito longe, é. E aí eu falei, bom, é agora que eu vou tentar. Quando eles deram a volta olímpica, passando em frente ali, eu falei, é a minha hora. Agora eu vou. Aí eu pulei as páginas de publicidade. Tinha dois anéis de segurança, os caras com as mãos dadas assim e tal. E aí eu passei por baixo de uma, passei por baixo da outra, novinho e tal. E cheguei... Novinho é bom. Cheguei ali nos caras e eu fiquei... Eu tenho até um pouco de vergonha da minha voz naquele momento, porque era uma mistura de correria, porque aquilo é um calor. De 40 graus, duas horas, três horas da tarde, no verão. E aí a emoção junto também, né? Então... Mas as suas palavras, eu sempre falo isso, sempre que vou dar alguma entrevista e digo assim, aquilo é o meu maior patrimônio da minha carreira, até hoje. É a pérola desses anos todos pra mim, porque aquilo foi muito consagrador e muito... Finalizava um trabalho de muito tempo, muitos meses, cobrindo ali nos Estados Unidos já a seleção, que não ganhava 24 anos, que tinha uma pressão enorme. Então, por tudo isso, por... Tinha muita gente em conta, não acreditando, secando, claro, claro. Tinha gente até secando. É, pois é. Sempre tem. Então, foi muito, muita coisa junto, né? Ao mesmo tempo. Eu falei de coração, falei com prazer e... Muita generosidade sua. Eu continuo parabéns a você, você conseguiu uma coisa inédita, uma grande façanha. Você falou, é a consagração de um repórter. É a consagração de um repórter, você tinha 32 anos, cara. Exato. Ela foi realmente uma consagração. Então, alto, Nisoabes, começa a partida. Mauro Naves, qual é o jogo? Brasil 2, Alemanha 0, final da Copa de 2002. Vocês também sabem... Você não quer mais nada, né? Só o centro mundial. Não, eu vou falar do 7x1 e BH? Não, pelo amor de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Esse 7x1 foi verdade? Ah, não sei. Até hoje eu não tenho que descobrir, mas ninguém dá uma resposta, uma explicação para aquilo. Às vezes eu penso até que não aconteceu mesmo. Mas ele fala de 2002. Mas eu acho que em 2002, assim, eu fiz grandes jogos da seleção com você, contínuo. Fiz um com o Eric, que foi emocionante, uma Copa América, que a Argentina ficou lá fazendo graça com o Tevez e tal. E no final, com o Parreira livre, louco. Aí o Adriano faz aquele gol, vai para os pênaltis. Aquilo lá foi uma emoção. Em Lima, lá, para gente enorme. E o Parreira não se brinca com o Brasil. Aquele jogo mexeu muito comigo também. O Tevez foi fazer gracinha. Foi fazer gracinha porque ele estava fazendo o tempo passado. Perder a bola, fazendo cera. E eu me lembro que na narração, na hora do quadril matou na de costas, ele dizia assim, pode até fazer o gol. E aí foi para os pênaltis. Esse jogo foi muito legal. Mas é óbvio, né? Copa do Mundo. A gente vinha de uma experiência que a minha primeira Copa tinha sido em 98. Ah, é, cara. Perdeu na final, aquele problema todo com o Ronaldo e tal. Então, puxa vida. Agora, era após a Copa tão frustrante. Então, ter ganho ali, óbvio que foi muito marcante. E foi tanto que só teve aquela, viu? O gol de lá, para que eu não consegui ter outra felicidade, não, hein? Pelo amor de Deus, hein? Foram 24 anos até o título. De 94. Três finais seguidas, o que mostra o gigantismo do futebol brasileiro, que hoje não é mais assim. Foi final de 94, campeão. Final de 98, vice-campeão. Final de 2002, campeão. E lá, se vão 24 anos, serão 24 anos em 2026. Mas fiz jogos legais com você também, de clubes, fizemos. O Tino está falando dessa história dele. Eu também entrevistei o cara dentro do campo, só que a FIFA mandou embora, que foi no Mundial do Corinthians em 2012 lá. Mas eu não tinha o microfone, tinha nada disso. Era meio com a câmera do José Carlos Mosca. Ah, Manny Mosca. Beijo para o Mosca. Só que o cara da FIFA veio em cima na hora e mandou tirar. Deu para pegar o Jorge Henrique falando uma coisinha só e saindo. Foi isso que eu acho que o que você fez foi uma façanha enorme mesmo, porque a FIFA sempre foi muito rigorosa no campo. A gente não podia mudar de lugar, mesmo que tivesse vazio aqui, né, Tino? Você não pode... Aqui que a TV comprou sua é essa. Tá bom, mas essa tá vazia, é o chinês, sei lá quem, japonês, não vai vir. Não, mas é dele, até o final do jogo é dele. Vai que ele chega aos 90 minutos. Então, se eu quisesse ficar mais perto do gol, não podia. Ele sempre muito de olho, rigoroso e tal. Uma vez o Robinho veio na câmera também, numa Copa dessas aí, América, sei lá o quê. Foi, né? E falou alguma coisa no microfone do Mosca. Ah, o cara foi lá, querendo me tirar. Eu falei, ó, peraí, tirar o Mosca. Não, não, foi ele que veio falar e tal. Então, eles ficavam muito, né? Pagou o que é direito. E naquele dia, ele é especial, o Corinthians conquistando o bicampeonato mundial dele. E o dia que o bando de loucos invadiu o Japão. Isso, exato. Se eu não estava nessa, ele estava comigo, foi uma loucura. A nossa equipe, eu narrando, Casagrande comentando e Mauro de repórter. Mas foi uma loucura. Foi, uma invasão lá de Corinthians e tal. E aí, óbvio, havia a mesma coisa ali. Pô, vamos entrevistar alguém, não sei o quê e tal. Aí houve a volta olímpica e veio... Não ia falar com o Paulo Guerreiro, que fez o gol, que eu nem sei onde ele estava ali. Pegou o Jorge Henrique Machim. Mas não deu três frases do cara lá, aquelas típicas assim. O cara, ô, ô, o que é isso e tal. Mas você não foi preso? Ah, isso é coisa do Tino só. Não, não fui não, não fui não. E o Tino, você foi preso? Não, por isso que eu falei quase. Porque depois de eu entrevistar uns três, quatro jogadores ali, surgiram... Você correu junto com ele. É, e surgiram seguranças e me pegaram e me levantaram. Eu lembro que me ergueram. Eu saí com os pés assim no ar do campo. E estava levitando mesmo de alegria. Pode me levar para onde quiser. Mas só me retiraram dali da área do campo. Sem violência. Sem violência, só me contiveram. E quando tiveram a... Assim, viram que eu já estava fora de perigo. Eu já não era mais um perigo. Me largaram e eu fui para o caminhão. Nossa central ali de transmissão. E aí foi... Lembro do abraço do Ciro. A alegria, a confraternização. A celebra da nossa festa depois. Nossa, como eu vou esquecer. Eu, você, Bial, o show, a luz alternando. A noite não acabava e fomos parar na festa da Brahma. Sim. Lembra disso? Sim. Eu achei que estava desanimado, subindo o palco. Peguei o microfone para chamar o jogador para o jogador. Foi. O Romário... Você lembra? Não sei se você lembra. O Romário dizia... Romário, da noite... Eu, algumas vezes, saí. Estava solteiro. O Romário, solteiro. Saí com ele. Nunca vi ele beber. Igual, exatamente. Exatamente. Nunca vi ele beber. Subiu numa mesa, não sei se você lembra. E aí, ele tinha tomado um champanhe. Champanhe. Eu falei, vem, Romário. Ele fez... Aí, eu me estendi a mão para puxar. Lembra disso? Foi, Hugo. Foi um espetáculo. Como é que essa parceria dá certo? Saem dois caras para a noite que não bebem? Porque o Galvão também não bebe, né? Aí... Galvão e Romário. Eu bebi, ele fumava charuto. Tá bom. A coisa ficava por aí. Nesse dia ele bebeu, né? Nesse dia, por isso que eu ajudei ele a subir no palco. Mas eu quero... Só para terminar isso aqui, que foi um momento sensacional, que eu não esqueço dessa festa, quando as pessoas não sabiam. Claro que não tinha internet na época, né? E aí você pegou e anunciou. Fico até arrepiado de lembrar. E agora tem um negócio para dizer. Romário eleito o melhor jogador da Copa. Aí todo mundo... Chorava onde ele... É. E quem botou a gente para dentro, quem foi? Ingo Strobbs. Ingo Strobbs. Ele que era um cara... Ele estava lá, trabalhando para a Brahma. E ele que botou a gente para dentro da festa. Se não me engano, era isso. Era você, eu, Pedro Bial, o Shoa e o Luiz Fernando. Isso. Que festa sem fim, cara. Você sabe que você falou do Pedro Bial? Deixa eu lembrar de uma coisa. Nessa Copa de 94, eu não fui para lá. Claro e tal. Eu estava chegando e cheguei em São Paulo cedo. Essa primeira Copa local foi 98, nós vamos entrar nela já. Foi 98. Porque 94, eu entrei na Globo lá de Brasília em 87. 89, vim para São Paulo. Aí em 91, eu saí da Globo, inclusive. Eu não tinha nenhuma chance mesmo de ir em 94. Enfim, que eu saí, fiquei quase que um ano fora e tal. Perdeu uma Copa. É, perdi. Mas enfim, mas na época era Tomé e Tino, Tomé e Tino e tal. Mas me chamaram para vir para o Rio de Janeiro, para trabalhar aqui. Então eu fiz algumas coisas até legais aqui. Quando ele falou para o Pedro Bial... Conta a história da dona Sônia. Não, da dona Geni antes, que é a mãe... Ah, dona Geni, a mãe do Parreira. Eu fui na casa dela, na Barra da Tijuca, e ela batia, a empregada abriu... Ela não vai dar entrevista, eu fiquei, não, não, é só um depoimento e tal. Ela achou que era para jornal. Me perdoe, dona Geni, que está no céu aí, Parreira, que está aqui ainda. Mas não era, né? Estava com a câmera. Que era para ela pedir para o Parreira colocar o Ronaldinho para jogar. Ronaldinho, vocês acompanhavam lá, 17 anos. E o Brasil estava com aquele frissou de... Pô, pôs cinco minutos o menino, Parreira. E essa entrevista foi mandada para o Bial mostrar para o Parreira lá no ao vivo. Uma coisa assim. Aí ele, pô, vai até atrás da minha mãe, vocês foram, etc. Então, mas e aí? Vai pôr o menino? Não, depende do jogo e tal. E não colocou. Não colocou. E aí, afinal, que vocês estavam lá nessa festa toda, eu fui fazer na casa do Ronaldinho aqui, com os pais dele. Com os pais, primo, irmão, família, todo e tal. Seu Nelly e Dona Sone. Seu Nelly e Dona Sone. Todo mundo numa salinha e tal, esperando que tivesse dois minutos dele para eu registrar essa matéria. Então, eu teria tido uma participação, se o Ronaldo entra, assim, na Copa também, não marcante, mas enfim, que me marcaria. Pô, fiz a final na casa do Ronaldo, o menino que estreou e tal. E depois, eu nunca me esqueci, porque eu tive o prazer, como vocês, de ver os 15 gols do Ronaldo ali. Os 15 que ele fez em Copa, depois que começou em 98, né? Eu queria dizer uma coisa, ele não colocou o Ronaldinho, à frente do Ronaldinho para entrar estava o Viola, que estava voando. Ele quebrou até, para tentar ganhar na prorrogação e para não ir para os pênaltis. Mudou até os conceitos dele. Mudou os conceitos, porque ele meteu um terceiro atacante, porque tinha Romário Bebeto, né? Ele botou o Viola. Acho que o Zinho foi quem saiu no meio campo. E ele mudou, porque ele queria o gol. E o Viola teve a chance de fazer o gol, cara. Ele, bate para o gol, Viola! Acho que ele tocou para o Romário. Faz você! E não fez. Então, foi. O Parreira dirigiu brilhantemente aquela seleção, se bem que muito criticado com aquela história toda. E teve um detalhe, só que assim, é bom lembrar, que ele focou cinco atacantes. Perdão, vou dizer, Ronaldo, fenômeno, eu chamava de Ronaldinho, para mim é o maior centroavante da história, do futebol. Ponto. Desculpa aí, Romário. Eu sei que o baixinho, mas o Ronaldo aqui disse, mas devo muito ao Romário, aprendi muito com ele. Segui os passos dele, os passos, o PSV, né? PSV. PSV na Holanda, aí o Romário foi para o Barcelona, ele foi para o PSV. Depois o Romário saiu do Barcelona, ele foi para o Barcelona. Ele reconheceu isso aqui. Mas acho que o Parreira estava certo naquele momento. Eu quero falar de parceria. Nós somos amigos e parceiros. Sim. E vocês, já citamos o nome de um deles. Vocês formaram duas duplas e duas parcerias que eu sei que vocês dão muito valor. O Mauro Naves com o Mosca, repórter cinematográfico. E Tino Marcos com o Alvinho, repórter cinematográfico. O Mosca e o Alvinho são responsáveis por algumas das imagens mais fantásticas da seleção brasileira e da história do futebol. O que foi trabalhar tantos anos com o Alvinho, Tino? Foi, assim, um presente, um presente realmente, sei lá, de Deus, sei lá, de alguém. Porque é importante que as pessoas saibam, né, Galvão, que a gente em televisão depende muito de outros profissionais, né? A gente nunca está sozinho, a gente nunca faz nada sozinho. E no caso do repórter, ele precisa fundamentalmente do cinegrafista, de um bom câmera, tem que ter um casamento, tem que ter um entrosamento. E a gente vive das imagens que eles trazem para nós, quer dizer, a história que a gente vai contar a partir do que eles gravam, né? E, então, a gente teve sempre uma interação no olhar, assim, não precisava, olhava para cá, olhava para lá, ele já sabia o que ele tinha que fazer, o que ele podia fazer. E também me ajudava muito em termos de observação no campo, enfim, é um parceirão, assim, espetacular. Álvaro Santana. Álvaro Santana, único, primeiro e único. Primeiro e único. Depois eu vou falar da minha parceria com os dois. E você com o Mosca. Para eu falar... Fala o nome do Mosca. Se quiser, conta aquela história que o cara... José Carlos Mosca. O cara perguntou na... Não sei se ela tinha no Uruguai chegando, aí ele tinha que escrever o nome. Aí o argentino falou... Apegido? É. É. Apegido... É. Apegido... Apegido Mosca. É, a Mosca. É José Carlos Silva, mas conhecido com o José Carlos Mosca. Então, olha só, para falar dessa parceria, eu já vou falar da diferença de perfil. O Tino sempre escreveu muito bem, construiu belíssimas matérias e eu sempre fui mais voltado à informação, eu não tinha e não tenho o talento do Tino para escrever aquelas reportagens que todo mundo vai se emocionar, etc. Meu negócio era o hard news, por isso que eu brinco assim, quando o Tino fazia aquelas séries maravilhosas, quando eu vou conversar com alunos, estudantes, perguntas e tal, o Tino escrevia aquelas séries maravilhosas antes das copas, perfis dos jogadores, né? Que o cara ficava assistindo em casa assim, ó, fulaninho, nasceu tão pobrezinho, trabalhou na roça, coitadinho, conseguiu um emprego, pegava oito ônibus para ir, ficou um Tino e construía com aquele, com aquele talento todo, emocionava, no final, tá, pô, olha só, o cara venceu, era maravilhoso. Aí acabava, voltava o locutor, chamava, agora vamos ao vivo na concentração com o Mauro Naves, eu falava, ah, pois é, o fulano aí, eu não vou citar nem não, mas o fulano aí que o Tino acabou de falar, infelizmente se machucou hoje e está fora do jogo de amanhã. É o mesmo negócio era dar notícia, entendeu? E o Mosca era muito importante para mim nisso. O Mosca era muito boleirão também e tinha muito relacionamento, o jeito, né, do Mosca ser. Os dois, o Alvinho, o Alvinho, imagina, Alvinho, cantor e tal. Então o Mosca às vezes tinha contatos que nem eu tinha. Então, pô, eu vou citar um exemplo das várias coisas que o Mosca conseguiu para mim mesmo. Por exemplo, eu fui o único jornalista que conseguiu entrevistar um jogador da seleção brasileira na Copa de 2010, que o Dunga blindou todo mundo e eu com o Mosca ali fomos fechando em uma entrevista com o Robinho, que era o cara. Mas tem muito mais participação até do Mosca do que minha ali. E nós fomos a um shopping e tal, eu me lembro que depois você apresentava o Jornal da Sorola com a Fátima Bernardes lá naquele frio danado e você olha só, pô, o Mauro conseguiu o que esse negócio, trouxemos o Robinho, que era o cara do time, num dia de folga, que o Dunga dizia assim, olha, vai se divertir, não precisa falar com o jornalista, né? Hoje é dia de diversão. E blindou os caras e não... Enfim, eles não davam entrevista, ficavam temerosos. Tanto que eu chego nessa entrevista, está o Robinho, o Elano, não sei mais o que, o Elano pulou com a cadeira morrendo de medo do Mosca filmar porque o Dunga não ia gostar e o Elano também era um cara importante no time. Mas assim, aqueles contatos e aí já se tinha um jeito de trocar mensagem, né? Ali em 2010 e era eu pedindo e o Mosca pedindo. Eu acho que ele foi mais pelo Mosca do que por mim, entendeu? Então isso é muito legal e o Mosca estava sempre muito atento com notícias e que era muito o meu foco, né? Mais notícias, quem vai ser contratado, quem vai ser demitido, quem vai ser não sei o que e tal. Deixa o Tino fazer o povo... Criar. Criar. Então foi parceiro importantíssimo para mim, foram mais de 20 anos em várias coberturas. Eu puxei esse assunto porque eu acho justo que se dê o valor que eles têm. Sim, claro. Porque os dois também foram muito importantes para mim. O Alvinho, até o meu último jogo na Copa do Mundo de 2022, a gente combinava algumas coisas antes do jogo. que, olha, eu vou mostrar tal imagem que ele ficava dele, que eu vou mostrar tal imagem. Preste atenção que eu vou mostrar não sei o que, eu vou mostrar o... Tem um negócio lá aqui que você vai ver que eu vou mostrar. Ele vende o peixe dele muito bem. Nossa senhora. Mas são atentos, né? Os dois eram atentos também. E o Mosca partiu do João Pedro Parlemme, junto comigo e com o Garamboni, o Na Estrada com o Galvão. Sim. O diretor de conteúdo era o João Pedro. Aham. Teve a irresponsabilidade de aprovar. Aham. E era o Mosca. Então era uma coisa assim, muito bacana, foram anos de viagem pelo mundo. Graçadíssimo. Todos os dois, né? Todos os dois, todos. Ah, eu cantei muito com o Alvinho, cantei muito com o Alvinho. Um dia na Argentina, um lugar lá que tinha uma banda, não sei o que, eu fiz uma armação no Alvinho, agradeço até hoje. O Alvinho, nós estávamos no palco e mais dois parceiros na percussão e cantando na Argentina, cantando samba na Argentina. O Alvinho tirou o microfone da Ivete Sangale na Alemanha, quase que nos deixa ela continuar o show. Não, a gente poderia ficar aqui o programa inteiro falando do Alvinho. O programa inteiro. Mas parceiros maravilhosos mesmo. Tem algum jogo que você gostaria de fazer de novo a parte da final de 94? Tem, tem sim. Um jogo que eu sempre me lembro, que eu adoraria voltar na história, Brasil 2, Uruguai 0, nas eliminatórias de 93. Aquele jogo, pra mim, foi a virada da página, assim, pro Brasil, aquilo que alavancou o Brasil numa condição de chegar na Copa do Mundo e ser campeão. E eu sempre digo, Alvão, não sei se vocês concordam. Foi mais ou menos o retorno do Romário pra seleção. Foi o retorno do Romário pra seleção. Tinham saído todos os principais atacantes que o Parreira convocava, não convocava o Romário e teve que convocar o Romário. O Romário disse na granja com a Maria, bateu no peito e disse, é comigo, pode dar em mim que eu vou resolver. E, de fato, tudo aconteceu. Bem, Romário. Foi 2 a 0 só o jogo. Só que foi um dos maiores massacres táticos, assim, que eu me lembro. Então, foi um jogo que eu acho que é muito simbólico por essa virada que depois veio arredondar no título de 94, que veio, ao meu ver, não sei se vocês concordam, arredondar numa espécie de leveza, assim. Eu sempre digo que a seleção, depois de 94, passou a jogar com mais leveza, tirou das costas aquele peso, aquela pressão, porque o último título não tinha sido qualquer título, era só o da seleção de 70. Talvez o maior time da história do futebol. Seleção mais encantadora, que eu acho que o mundo tenha visto. Então, a lembrança era aquela, e o Traje Rigor cantava, nós não sabemos ganhar, nós jogamos bola e não sabemos ganhar, e não ganhava, e não ganhava. Então, por tudo isso, trouxe uma leveza. Aí, a partir dali, o Brasil, outra final em 98, outra final em 2002, em 2006, tinha toda a condição de judiação. Em 2006, sobrava, sobrava, mas tinha um bocado de gente fora do peso, né? Sim. Eu não me esqueço desse jogo também, porque eu era de São Paulo. Ah, então você vai no mesmo jogo. Vou e fico na arquibancada, você me chama no intervalo, porque o Sepotos ainda era o Roberto Tomé e Tino lá embaixo. Você tava na arquibancada? Tava. Então, pra mim... Não lembrava disso. Porra, e meio com medo, você fica lá, o jogo todo esperando pro intervalo. Ele não sabe o que que é isso. Repórter que entraram a transmissão de Brasil e Uruguai. Por isso que o Tino dizia, Galvão, ele dizia, fala Tino. Ele dizia, sentiu. É, o cara que tá no intervalo não pode falar isso, não. Fica lá na dele esperando ser chamado. Aí ele vai pra Bahia, aí vai pro Rio, aí vai pro São Paulo. E eu falo, pô, eu vim de São Paulo só pra esses 40 segundos de consagração aqui com o Galvão me chamando. E aí chamou no intervalo e tal. Porque eu tava começando a participar dessa história de seleção, mas ainda pelo lado de fora. Se fosse pra repetir o jogo, eu gostaria que fosse o de 1998, a gente voltando um dia antes, o Ronaldinho não tendo nada de errado, pra gente saber se o Zidane era melhor mesmo do que a gente, ou se foi o peso da toda a história do Ronaldo é que levou aquele 3 a 0, Galvão. Isso é que eu queria dizer agora, cara. Você adivinhou, mas eles são bons demais, cara. Ficar levantando a bola pra você já. Não, não, foi um prazer também com esses dois caras. Oito Copas com um, seis Copas com o outro, Olimpíadas, várias Olimpíadas com os dois, e Copa América, e eliminar a nós. E eu lembro, eu não sei se você se lembra, você vê como eu lembro das coisas. Em 1996, que foi a Olimpíada que é a primeira que eu fiz em Atlanta, lá contigo e Tino e tal, você fez a reportagem do Ronaldinho sendo vendido ao Barcelona por 20 milhões de dólares. Lembra? Levou numa sala do hotel, porque não podia e tal. Se fosse hoje, ia ter uns mimimi lá que talvez não deixasse. Ah, não pode ser transferido durante concentração. Foi lá em Atlanta, Ronaldinho vendido pro Barcelona e o Tino fez essa reportagem. Me lembro bem. É, sensacional. Mas vocês dois eram os repórteres que cobriam a seleção ou o adversário da seleção em 98, quando aconteceu aquela final 3x0 pra França. Teria sido o pior jogo da carreira de vocês? Você, Tino, com a seleção brasileira e você, Mauro, era a primeira Copa e você chegou na final cobrindo o adversário. Não, não, eu fazia Brasil, depois eu te conto. Deixa o Tino falar dessa emoção dele do jogo, mas eu vou te falar. Foi o pior jogo. Esquece o sete, o sete já não existiu. Foi sim, porque só aquela agonia prévia ao jogo, você imagina pra um repórter, que ele tem como tarefa básica ele informar a escalação, né? E aí a gente tinha a escalação com o Edimundo e vocês e todo mundo, a coordenação, eu tava no campo tentando repetir o que eu tinha feito em 94, eu também de novo tava no campo ali e ali atrás do gol, jogadores aquecendo e todo mundo falando antes, antes de entrar no ar, Tino, o que que tá vendo e tal, não sei o que, pergunta aí o que que houve, por que que vai jogar o Edimundo? E você fica ali refém da sua posição, ninguém, eu gritava, eu gritava pro roupeiro, pro barreto, gritava pros goleiros aquecendo e tal, ninguém olhava pra mim, porque lógico uma tensão pairava sobre a seleção naquele momento e nem queriam dizer nada, né? Vamos deixar claro pra quem possa ser mais novo, que foi um jogo em que o Ronaldo teve a convulsão à tarde, antes do jogo, e nós comemos a maior barriga da história, porque nós távamos juntos no portão da concentração da seleção, era a tenda, né? Tudo armado, tudo armado, lá o ônibus, o carro, o ônibus da seleção saiu sem o Ronaldo e ninguém viu, e um carro saiu com o Ronaldo pra ir pro hospital, também ninguém viu, eu me lembro que eu, quando eu vi a primeira escalação, não joga Ronaldo, não joga Ronaldo, aí eu olhei pro Falcão, Falcão fez assim, olhei pro Arnaldo, o Arnaldo baixou a cabeça, o Pelé também não falou nada, e aí foi, aí daqui a pouco chega outra escalação, aí eu falei, Ronaldo vai jogar! Deve ter sido um, e depois narratregou na França, nenhum do Brasil, mas eles jogaram muitos, mas foi o pior jogo pra você? Foi, foi o mais sofrido assim, porque, e teve uma situação particular, que foi o seguinte, o Alvim, como nós citamos, era o meu parceiro, e o Alvim tinha feito todos os jogos na câmera exclusiva da Globo, tinha uma super lente atrás do gol, ele operava aquela câmera, e nesse último jogo, já não havia possibilidade de eu entrar como auxiliar de câmera, como em 94, só tem uma vaga, não dá pra entrar outro não, aí falaram, pô, vamos tirar o Alvim, vamos botar o Tino lá, e aí eu falei, pô, constrangido, o Alvim triste, porque, pô, perdeu uma final, mas mostrava o companheirismo dele, dizer pra mim, não, moleque, vai lá, vai você lá, e, porra, não sei o que, e, seja feliz lá, é assim mesmo, tá bom? Mas acho que o Alvim não fala, não é dele assim, muito não, mas acho que poderia falar, mas enfim, aí, e acabou que eu cheguei lá, e o Franklin Toledo, nosso saudoso diretor de imagens, eu botei o fone de cinegrafista, e tava com aquela lente 70, uma lente super lente, eu gosto muito de câmera, eu gosto muito de gravar, quer dizer que alguma imagem que eu tenha visto durante o jogo, foi assim, aí começou aquele, que a gente chama de pré-hora, que é aqueles momentos antes do jogo, e eu comecei a enquadrar torcedores brasileiros, sambando, dançando, não sei o que, e o Franklin dizia, opa, tá boa, segura, aí pá, acendi aquela luzinha vermelha de estar no ar, e eu lembro que eu era repórter já experiente, mas, porra, como cinegrafista, aquilo, meu coração acelerava, rapaz, a luzinha tava vermelha, e aí comecei a me empolgar, eu comecei a me empolgar, e ele, pô, tá bom, tá bom, aí ele falou assim, ô Tino, gostei, faz o seguinte, durante o jogo eu quero que você fique no zagalo, zagalo o tempo todo. Cara, aí eu achando que era o Alvin que tava fazendo as imagens, só hoje tô sabendo que era você. E eu fiquei no zagalo, e tem várias imagens do zagalo, inclusive com movimento, que sai do banco, vai na linha, junta a linha lateral, volta, e eu não vi a final, porque eu tava com o olho, olhando pro zagalo. Tá brincando, e olha só, foi nessa Copa, no jogo anterior, na semifinal, e aí não era o Tino, era o Alvin mesmo que tava fazendo as imagens, um momento histórico daquela preleção do zagalo antes da cobrança dos pênaltis na semifinal com a Holanda, ele puxava a orelha do Tafarel, você vai pegar, você vai defender, você vai pegar. O cabelo voando? O cabelo, o cabelo dele voando, e pegou o Emerson, você nunca bateu um pênalti, hoje vai bater e vai fazer, Ronaldo, você começa, e vai ser você. E eu fiquei sabendo aqui que o cara escalado pra bater o último pênalti era o Denilson, que tinha 19 anos, olha a cabeça do zagalo, a confiança que ele passava a ter no jogador, e o Denilson falou assim, eu devia acender uma vela, fazer oração todo dia, eu falei pra ele, né, se ele vier fazer oração todo dia pro Tafarel, que pegou dois pênaltis, você não precisou cobrar. Ele falou, Galvão, você sabe que depois eu pensei nisso, eu ficava apavorado, porque eu dizia assim, gente, e se eu tivesse batido? E se eu tivesse perdido? Um menino de 19 anos, o Brasil não vai pra final da Copa porque o menino perdeu o pênalti. E o menino que podia ter me dado um furo, já que você falou desse jogo, eu ia falar do Denilson, ele já citou. Você sabia que ele era o cara? Olha só, não. Eu fiz todas as saídas de todos os jogos da Seleção Brasileira, junto com o Mosca, porque como eu não participava da transmissão, acho até que a final, o francês, ele deve ter sido o Showa que falou, ou só você, porque só entrava um repórter. Era só um que entrava. E aí acabou que o que entrou virou o celegrafista, virou o repórter. Eu e o Mosca, isso aconteceu com o Marcele, todos os jogos, nós éramos os últimos a fazer o flash exatamente da saída do ônibus. Aí você já estava uma hora e meia lá no estádio, o Tino, quem ia participar da transmissão? E a gente esperava, era o último flash. Neste dia, e aí tínhamos um tipo de helicóptero que mostrava os caras entrando no ônibus. e ninguém reparou que o Ronaldo não entrou. Não estava. Ninguém reparou, passou batida. Eu estou lá fora de fora e tal. Na véspera... Ele deu uma entrevista dizendo que voa para o Bial lá, que ia fazer gol. Eu conversei com ele, também gravei com ele, e todos nós estávamos lá e ele estava absolutamente normal. Absolutamente normal. Eu tinha como, graças a Deus eu tinha, aí vem as minhas fontes, assim, eu dava um toquezinho no Roberto Carlos, no Rivaldo, ou seja, tinha meia dúzia de três ou quatro ali, com os quais eu falava, só para ter o resumo do que o Zagallo falou na pré-eleção. O que era essa pré-eleção? Ah, mandou ir para a TAC, vai defender, me dá uma frase aí, né? Para eu fazer um flash aqui, ó, demorou meia hora, hoje foi rapidinho, 15 minutos, e o Zagallo passou muita confiança, segue o barco. Vem Marcos, o Marcos Show não estava não, o Marcos Show estava no helicóptero fazendo esses flashes, ele não estava com você não, era só você no campo. último flash, sai o ônibus, o Marcos, o Marcos Show ia me chamar para eu fazer, passa o ônibus, eu vi lá quem sentava na frente, o Sepúlton Observador, a gente sabia, mas não quer dizer que o Ronaldo gostava de sentar na frente, não era fundão, aquela cadeira vazia não significava, pô, ele podia estar lá atrás na hora, quando o ônibus... Ele podia estar no samba. No samba. Quando o ônibus passou e o Mosca filmando, o Mosca fez assim, e aí Denilson, que era o último em pé, o Denilson fez assim para a gente, não me esqueça, falei isso para o Denilson, ele fez assim, mas gaiato do jeito que é o Denilson, esse negativo dele é ah, tem um problema, ah, eu não vou jogar, então se dane, sei lá. Não, mas ele disse aqui, ele disse aqui que ele sentiu muito, mas ele não participou diretamente como Roberto Carlos, porque ele era o mais novo, mas o Denilson, eu vou conversando aqui, você sabe que você tem um recorde, você foi o reserva que mais jogou, mais entrou em jogos de Copa do Mundo, que foram as duas Copas, 98 e 2002, ele sempre, ele sempre entrava, o Zagallo confiava nele, o Filipão confiava nele, e ele sempre entrava. Mas ele, eu escapei de uma boa pelo seguinte, olha, imagina, neste dia, liguei, Roberto Carlos não atendeu, fulano não atendeu, rival, ninguém ia atender, atendeu o administrador, que eu nem me lembro o nome, com o qual não tinha a menor intimidade, único, porque a gente tinha uma lista de celulares ali, dos caras, aí eu falei, aí, como é que foi aí, ele falou, olha, foi tudo muito rápido, mas eu não tinha intimidade nenhuma para ele para esmiuçar, ele jamais ia me falar do problema do Ronaldo, nada mais, se fosse um boleiro lá, amigo meu, talvez desse uma dica, é, deu um probleminha aqui com o Ronaldo, sei lá, falasse isso. Esse administrador, eu não tinha intimidade, peguei o número, esse eu peguei o número, né, que eu tinha, lá numa lista que a gente tinha lá, nessa tenda que você estava falando, e falei, vou tentar, a sorte, Galvão, aí passa o Denílson e faz assim, aí o Bosco ainda riu, falei, esse Denílson é gaiato mesmo, porque o Bosco falou, aí, vamos lá, gaiar, a sorte foi que entra Marco Mora e fala, não, Shoa, volta para o Galvão, porque ele lá de cima já tinha mostrado o ônibus saindo, não passou para mim, eu ia falar alguma bobagem, Galvão, o que que eu ia, eu não queria falar. Denílson fez um sinal de negativo aqui, mas eu jamais ia falar que o Ronaldo, não Não, mas se você fala essa frase, entrava para a história, não é, Tino? É, eu não sei. O Denílson, depois a gente ia usar, o Mauro estava achando alguma coisa estranha lá. Mas se tratando da gaiatista do Denílson, que a gente adora ele, eu falei, sei lá o que que é isso e tal, aí eu chego no estádio, muito depois, vocês já estavam lá com aquele problema lá, vem uma atriz da França, que era filha do rapaz, do narrador, ele até faleceu da Jovem Pan, fez muito sucesso na França, ela lá, e ela estava dando entrevista, vou lembrar o nome, mas enfim, ela é uma brasileira conhecida. O Mauro, você estava se referindo, não narrador, um repórter, de muito prestígio, passou, talvez a maior parte da vida dele lá na França, Reale Júnior, vai ter jornalista. Isso, isso. Então você estava falando do Reale Júnior e a Cristiana Reale, a filha dele, atriz. Já era famosa lá, exatamente, a Cristiana acaba de dar entrevista e vem na minha direção lá do Mosca, né, que a gente falou até uma surpresa, ela quer aqui falar, mas ela viu, a gente estava com roupa de Brasil, e aí ela veio e perguntou assim, o Ronaldo não vai jogar? Eu falei, nossa, eu estou chegando no estádio agora. É que a gente não ia ter falado. Não, os jornalistas lá fora, isso já tinha, talvez já tivesse até trocado, os jornalistas estão me perguntando assim, por que que ele não vai jogar? Aí eu falei, olha, eu estou chegando aqui agora pra mim, ontem ele deu entrevista dizendo que está tudo bem, não estou sabendo, mas vou tentar. Aí me lembro de vir um repórter também, chileno. Ah, não vai jogar? Quem passou é uma broma, isso é uma broma, vai jogar, a broma é uma piada, uma brincadeira, isso é uma broma e tal, mas eu estava sabendo nada mesmo, às vezes, nesse momento, até você já tinha o Ronaldo de volta. Mas você vê como os repórteres passam situações diferentes, você sofreu lá pra saber por que não, querendo filmar, e eu lá fora vendo a Cristiana. Você recebeu a notícia. Recebeu a notícia, via o outro. Da Cristiana, da Cristiana, do Ricardo. É horroroso pra um repórter receber uma notícia que você não sabe. Mas eu falei que era uma broma puxilena e foi, porque o Ronaldo entrou em campo. Mas enfim, não do jeito que eu gostaria. Já sabe o que você está falando. Mas enfim, esse jogo também, eu gostaria de voltar atrás. Quando chegou a escalação pra mim, tem aquela coisa, tem que ser 45 minutos antes do jogo. Isso. Aquela regra. Quando chegou a escalação pra mim, que eu li a escalação, nós ainda não tínhamos aqueles estúdios de transmissão, era coletivo, como foi a última Copa em 22 agora. Todo mundo, de todo lugar do mundo, virou pra nós. Claro. Sim, claro. Quer dizer, você é melhor a escalação. E eu me lembro, da América do Sul, dos Estados Unidos, da Europa, papel na mão, ele fazia assim. E eu fazia, não sei. Era só o maior jogador do mundo eleito duas vezes nos anos anteriores. 96, 97, o melhor do mundo. Só. Só. E vinha arrebentando, era o melhor jogador da Copa. Agora você imagina se eu identifico o Denilson, tinha 10 mil jornalistas lá, eu era o único que ia falar, aí Galvão, tem um problema aí nessa seleção aí, acho que não vai jogar. A frase tinha ficado histórica. É, mas aí cortaram o flash. Agora que você tá falando, eu tô pensando de outra forma. Até então, eu dizia pra você, que sorte que eu dei que não dei meu flash, que eu ia falar uma bobojinha, o Brasil tá pronto. Mas tá, mas o Denilson fez um gesto assim, ó. Que pode ser brincadeira, mas pode não ser. Que pode ser brincadeira, mas pode ter algum problema. Tinha ficado histórico. Perei outra interpretação desse momento, a partir de agora, eu mereço ter uma água pra isso. Serjão! Vamos lá, Serjão. Isso é sinal de que a gente consegue... Eu nunca pensei sobre esse lado não, mas é verdade. Isso é sinal de que muita gente fala assim, a gente só consegue mudar o futuro e o presente, mas às vezes a gente consegue mudar o passado. Tá mudando o passado. Falar em... A percepção do passado. Falar em passado, Tiro. Foi só a percepção. Falar em passado, acho que o Tiro, mas a aula, Tiro. Não, tô bem. Bom, Serjão. Obrigado, irmão. Pra mim, você sabe que não pode, né, Serjão? Sim. Igual o Jô, ninguém pode saber o que tem aqui. Não, tá certo. Eu vou descobrir daqui a pouco. Repórter, cara. Repórter que descobrir. Mas o Ronaldo aqui, eu perguntei a ele. Você tinha tido alguma convulsão na vida antes? Não. Você teve alguma convulsão depois? Não. Não. O Ronaldo disse que não existia cuidado com a saúde mental. Isso. E nós tivemos vários exemplos depois. A Biles, que se declarou incapaz de... O Ronaldo me disse no dia que nós estávamos gravando, no tênis. O Alcaraz, que ganhou o Wimbledon, mas na semifinal de Roland Garros, sentiu o câimbra nas duas pernas, estava enfrentando o Diogo. Eu vi tantos outros exemplos. E ele acha que pode ter sido isso. Mas você teve a missão de fazer uma reportagem para o Jornal Nacional, tentando esclarecer a convulsão do Ronaldo. E você fez uma coisa que ninguém tinha feito, mais uma que ninguém tinha feito. Você entrou na concentração da seleção, você mostrou os quartos dos jogadores, mostrou o quarto onde estava o Ronaldo. Você mostrou tudo onde aconteceu, sem ele estar lá. Quais foram suas fontes e como é que você conseguiu entrar lá? Bom, primeiro, a tarefa se tornou um pouco mais facilitada, porque a seleção já estava desmobilizada. Então, aquilo não era mais o QG da seleção. Ainda tinha gente da CBF tomando conta, mas, claro, a gente com tantos anos de seleção conhecia. E eu negociei, assim, argumentei com esse administrador da CBF que não haveria problema. Porque, afinal de contas, não tinha mais ninguém lá, era apenas mostrar o lugar. Falta ser o que não falou pra mim o que estava acontecendo. O meu administrador, que podia ter me dado a notícia. Mas não ia dar, lógico que não ia dar. Imagina você de fulano, que eu nem sei o que é. Também não me lembro o nome, porque o Américo Faria era o chefe. Não era o Américo. Não, não era. O Américo eu conheci. Aí o menino lá dizia assim, o Marnaldo dizia assim, fulano de tal me diz que o Ronaldo não vai jogar. Tá no hospital, numa clínica, imagina. É, não dá. Não dá. Mas foi muito, a gente, muito impactado, né? Muito mesmo, né? Aí, depende de você ter confiança, o Brasil era favoritíssimo. Favoritíssimo. Mas eu me lembro chegando no estádio com o Júnior, maestro Léo Júnior. E eu, tipo, o Júnior tem alguma coisa perturbando a minha cabeça. Ah, é? Eu não sabia o que era. Ele falou, é, tá meio estranho, né? Olha. Olha só. É coisa que a gente não consegue explicar, não vai lá. Não, não, é isso mesmo. E aí, essa reportagem no dia seguinte, consegui também ouvir o Ronaldo, que foi bem legal também, assim, um depoimento dele, falando sobre o que tinha acontecido do ponto de vista dele. Foi uma matéria muito grande no Jornal Nacional. Menino ainda. E era uma pergunta que se manteve durante anos e anos no ar, o que determinou isso? Até hoje todo mundo se pergunta, né? Então a resposta foi aqui, no mês passado, dele, dizendo, não existia nenhuma preocupação com a saúde mental. Eles eram todos protegidos, né? Eu nunca tive uma convulsão antes, nunca tive uma convulsão depois, só posso acreditar a isso. É. E aí eu volto pra tenda e aí a minha fonte foi o Roberto Carlos, que depois, na outra semana, eu fui até Araras pra ouvir o Roberto e tal, porque o Roberto tava no quarto. Então ele me contou mais ou menos o que era, que eu passei pro Bodão, né? Nosso Marco Antônio. Marco Antônio Bodão, parceiro de tantas e tantas copas. E eu, Bial, Bodão e Telmo Zanini, éramos acusados de sermos pachecos. Pacheco era um personagem, um torcedor de um comercial que torcia. Nós fomos acusados de torcer pra seleção brasileira e eu respondia, mas vocês querem que eu torça pra quem? E aí ele passou lá pra vocês, tá? Aqueles primeiros momentos ali, porque ninguém sabia, né? Ninguém, acho que nem o Rolalto sabia o que tinha acontecido, o Roberto Carlos e tal, como é, o que que foi. E eu lembro que a primeira versão que eu ouvi da história, e que é como diz o Tino agora, sabe-se lá, se é isso mesmo que aconteceu, o Ronaldo estaria lá assistindo um filme, ele, não sei se ele contou pra vocês, assistindo um filme sobre ele mesmo, a infância dele e tal, e ele estava, acho que a dois gols do artilheiro e tal, aí o Roberto acho que aquilo o emocionou e que causou isso, mas enfim, era difícil a gente também usar essa palavra convulsão. Mas foi, hoje... Hoje sim, a gente diz, mas na hora lá, fazer, ah, o Ronaldo teve uma convulsão, pô, um menino jovem daquele, teve porquê, com um problema e tal, e tal. Então, pra usar esse tema, a gente demorou pra chegar até esse tema, né? Eu lembro que eu fiquei até com um pouco de dor de consciência, depois de um termo que eu usei na reportagem do Nacional, que foi uma fonte que me... Por isso é que eu perguntei quem eram as suas fotos. Que me dizia que ele babava muito. E eu falei, o Ronaldo não sei o quê, babava muito. Mas o Roberto... Eu vendo, revendo isso assim, não precisa falar babando. Eu não sei se foi o Roberto que falou pra você, porque o Roberto disse publicamente, o Roberto foi o primeiro, estava no quarto com o Ronaldo, foi a primeira vez, saiu correndo o Berandes, achando que ele estava morrendo. A gente chamou o César Sampaio. O César Sampaio. O César me falou. Ah, foi o César que te falou. Foi o César. E eles diziam que babava, mas... Enfim, é o jogo que eu votaria, tá, Galvão? É isso que você votaria. Só pra encerrar essa história, deve ter acontecido com vocês muito também, a gente voltinha muito na teoria da conspiração, né? Que o Brasil entregou, que a Nike comprou, que eu não sei o quê, o Ronaldo, isso e aquilo. Aí eu falei, o que aconteceu? E eu não aguentava mais que as pessoas me perguntavam aquilo. Eu também. Tinha vezes que o cara era malo, eu falava assim, rapaz, eu sei, mas eu não posso falar. Aí eu curtia muito com isso. Eu dizia assim, alguém pode tirar isso. Tem que comprar todos os jogadores, quer dizer, vai prejudicar a carreira de todo mundo. Os caras vão perder o título mundial. A teoria da conspiração existe, sempre existiu e vai continuar existindo. Tem gente que acha um monte de coisa. Então, isso é normal. Mas depois vem em 2002, o Ronaldo, a recuperação dele, por causa da contusão. Muita gente, aliás, pouca gente acreditava que ele pudesse jogar a Copa. Até o fim, o próprio Ronaldo falou, estava em dúvida se ele poderia se recuperar ou não. Então, é um fenômeno. Virou um fenômeno. E foi dar o título de melhor jogador da Copa para o goleiro da Alemanha é uma brincadeira. É uma brincadeira. É uma brincadeira. Eu costumo dizer, vai para vocês dois. Se eu fosse, se me desse a responsabilidade de escolher o melhor jogador da Copa em 2002, eu não saberia votar. Eu ficaria em dúvida... Começa com R, né? É, com R. Eu ficaria em dúvida entre Rivaldo e Ronaldo. Ronaldo e Rivaldo. E vocês? Exatamente isso. Eu sempre falo isso. Todo mundo celebra muito o Ronaldo, com toda a justiça. Mas o que o Rovaldo jogou naquela Copa, meu Deus do céu, aquilo foi uma... As duas, né? 98 também, Rivaldo foi bem. As duas, os dois jogaram hoje. O Rivaldo é um jogador espetacular com uma carreira. Mas aqui o Ronaldo é um fenômeno. Claro. Fazer o quê? O cara tendo duas lesões seríssimas de joelho antes, né? Nesse quadriênio, né? Essa história é incrível, né? O cara tem uma convulsão em 98, depois arrebenta o joelho em 99, arrebenta de novo em 2001. Foi 2000. E depois... Eu lembro que eu fui fazer uma reportagem na casa dele. Eu quero dizer uma coisa que ele disse aqui, que talvez vocês nem saibam. Aqui no Rio de Janeiro, eu e o João Ramalho, né? Grande João Ramalho. Grande João, que era o responsável pela seleção e tal. E aí o João falando ao telefone com alguém na redação. E a gente na casa do Ronaldo. E alguém falou lá, ah, vocês estão aí na casa desse ex-jogador, né? E o João tampando, tampando. Pelo amor de Deus, não sei. Mas você sabe que eu vou dar um... Isso, quando? Isso... 2000 e... Mas isso é a Copa. Ah, você ia jogando aí, né? Recuperando da lesão. Não, ele estava se recuperando. Claro, claro. Olha, eu toquei nesse assunto com ele porque ele me deu a honra, pra mim, foi uma das maiores emoções que eu tive. No lançamento do filme dele, tinha uma fileira, onde estava a dona Sônia, a mãe dele. Eu tive a honra de entrevistá-lo. A entrevista é comigo. Você fez a honra, mas tinha os nomes do lugar, assim. Então, estava... Estava... Bom, estava a família dele. A mãe, a Celina, a mulher. Estava o irmão. Tinha o nome de todo mundo, ele. E o meu nomezinho ali, sentado ali. E eu assisti o filme dele, conversando com ele, os dois chorando. Principalmente nessa fase da recuperação. E ele disse aqui que um médico americano, vai nesse cara, que esse cara é o máximo. O cara disse pra ele assim, olha, antes de mais nada, eu quero dizer a você o seguinte. Reze pra ter a sorte de voltar a andar normalmente. É. Aí é... Foi aí que ele foi atrás do Bernard Sayon. Gerard. Gerard Sayon. Gerard. Que tinha operado Schumacher, que tinha não sei o quê. Que foi. Que foi fazer toda aquela... Aquela... Aquela recuperação. E... Também agora, não sei o que eu falei. Depois você corta aí. Porque eu vou emendar com alguma coisa que eu vou dar o nome dos caras. Ele poderia ter segurado a farra de 2006 e ganho mais uma copa, né? Eu acho que ele também entrou na farra. Entrou na turma do... Pra cima do peso, né? Acima do peso. É o fenômeno. Ele mesmo reconhece. O que eu acho é o seguinte. 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 Sim, 2002. Ah, não, mas... Não, não, pera, pera, deixa... Outra coisa que ele disse aqui, eu não sabia. Narrei como... Ele sendo realmente um fenômeno. Que não tinha jeito, ele... Dá aquele biquinho na semifinal com a Turquia, 1x0, que ele faz aquele gol de bico. Sim. Sabe por que ele chutou de bico? Pra evitar a lesão, né? Pra evitar a lesão. Porque ele botou o cabelo cascão pra parar de falar da lesão dele. Ele estava com uma lesão realmente e não conseguia bater de chapa, nem de peito, nem de pé. Tanto que nem jogou bem o primeiro tempo nessa partida, né? Meio preocupado. O Casagrande pedia a substituição, não sei. Sacanagem, o Casagrande. Pra que eu falei? É, sacanagem com o Casagrande. Não, sacanagem com o Casagrande. Não, o Casagrande. Não, mas ele não jogou bem mesmo no primeiro tempo. A gente ama o Casagrande. É, claro que não. A gente ama o Casagrande. Mas vai ver que ele não foi bem também, nem tanto participativo por causa disso. Tal da lesão, meio que se poupando e tal. Mas ele, eu falei pra ele, aquele cabelo cascão, não era um contrato pra raspar depois? Ele disse, não. E aí ele disse, aquilo foi pra inventar um assunto, pra desviar. E ele falou, e eu tava sem condições mesmo, eu bati de bico porque não dava pra bater na bola de outro jeito. Você lembra dessa história, Tino? Você entrevista ele aqui, eu tava do lado com o João Ramalho, não sei mais quem, ouvindo, talvez filmando, deve ser ouvindo, não sei se é o Busco. Você entrevistando ele, ele com o Bolé, falou uma coisinha pra você, saiu, entrou no elevador e tirou o Bolé pra mostrar o cascão e ficou sim. Você não lembra disso, Japão? Foi. Ele dá entrevista, Galbão, com o Bolé. Aí quando ele, pra curtir, ele entra no elevador e dá uma levantadinha. Você não, bó, bó. Foi embora. Foi embora. Não perguntaram nada. Não perguntaram nada a respeito e tal. Eu não lembrava mais disso. Vamos andar pra frente um pouco? Vamos, vamos. Eu sei que vocês continuam interessados no futebol. Opa. O Mauro Naves agora é comentarista. Dos bons. Não, eu acho até... Dos bons, peraí, mano. Eu acho até que você falou do negócio, tá, tá bom, psicológico, aí que eu queria falar. Você agora é comentarista. Obrigado. Começou no Fox, mas agora é ESPN. Sim. Lá chamam ele de presidente, do presida, que é o presidente da resenha. Todo lugar, né, Galbão? É uma coisa que é... É um respeito a ele. É. Na Globo já chamavam de presidente. Porque o Ronaldo Fenômeno era o presidente da resenha. Sim. Na seleção nunca mais vai ter um presidente como o Ronaldo. E o tiro ainda não é comentarista, porque ele pegou dengue, porque ele ia ser comentarista do Marrocos e Brasil. Tava tudo acertado. Muito chique, hein, com Galbão Bueno. Comentarista já com Galbão Bueno. Não, com Zico e Casagrande. Com Zico e Casagrande. Olha só. E aí o tiro não pôde vir, mas... Quando a gente voltar a fazer futebol aqui, o comentarista tira o Marcos. Tá gravado, hein. Pode deixar gravado. Cobre aí. Pode deixar gravado. Mas longe dos gramados, você ainda sem voltar na transmissão. Mauro Naves, de paletó, estúdio, né, estúdio. Vocês sentem falta do gramado? Eu sinto. Eu sinto assim, não... Eu sinto assim, em um aspecto, eu tenho saudade, assim, entendeu? Mas o todo, não. Eu acho que as coisas estão muito dificultadas. A gente tem muito pouca possibilidade hoje. Está um pouco estreito para o repórter, o trabalho do repórter. Mas, Galvão, é assim, eu, como o Mauro estava falando, eu tive a sorte, assim, sempre de ser reconhecido dentro da TV como um cara que contava bem as histórias. Muito. Que fazia reportagem. Mas, do ponto de vista do público, eu sou o repórter do Galvão, entendeu? Eu sou o cara da beira do campo. É verdade mesmo. Você já falou isso várias vezes, ele me honra muito. Esse é aquele cara do... Esse não é aquele cara que trabalha com o Galvão e tal? Ah, é o do campo. O campo é que realmente marca a gente, né? Então, tem muita relevância o evento ao vivo, né? É muito... Embora eu sempre me realizei muito fazendo matérias de morfôlico, matérias maiores e tal, mas a emoção do campo, a adrenalina do ao vivo, aquilo é maravilhoso. Aquilo é uma delícia de fazer, né? Corre para lá e corre para cá e toma chuva e toma calor e frio. Não sei o que. Cada frente. A gente hoje estava vendo uma foto nossa lá na Venezuela. A gente viu uma chuva danada. O William, coitado, tinha feito o gol, tinha perdido a mãe o dia antes, né? Exatamente. A gente passou por muita coisa marcante, realmente. Porque o campo te dá isso, né? Te dá muita história, te dá muita lembrança, muita... E as pessoas estão ligadas ali. Ainda mais uma Copa do Mundo, né? Quando eu pensava que eu estava, assim, ao vivo numa Copa do Mundo, falando para aquele tanto de gente... É, foram só oito. Mas foi um negócio, assim, é... É realmente enorme, assim, que eu nunca imaginei para mim, sabe? Emociona quando você lembra disso. Emociona porque eu não... Eu não projetei isso para mim, entendeu? Eu não pensava em me tornar... Eu tenho esse acesso, ter essas alegrias todas. O grande Tito Marcos. Essas realizações todas que a gente teve, né? E quanta coisa que a gente se divertiu junto, fora, né? E que a gente sofreu junto, fora. E que esperou não sei o quê e tal. Então, realmente, é muito além das quatro linhas ali. Mas as quatro linhas também são mágicas, assim, realmente. Mauro, você, ele paletou o presidente da resenha, sente falta do gramado? Esse é o presidente. Eu pensei que o Tito ia ser o contrário, porque o Tito resolveu parar. Então, eu achei que era uma decisão acertada que não... Está junto com a família, mas ele tem uma ligação com a família espetacular. Eu achava mais tranquilo que ele não tivesse saudades. Eu não morro de saudades, não, Galvão. Não tem saudade do gramado, não? Olho lá, repórter de bar daquela chuva, o jogo é nove e meia da noite, o cara está lá desde uma da tarde, entra em tudo que é programa. São fases da vida. É difícil, eu fico olhando, falo, caramba, tá... Óbvio que eu adorava aquilo enquanto eu estava naquilo, adorei, me dediquei. E fazia muito bem. O Mauro, assim como o Eric Faria, para mim, são os caras que dominam essa linguagem. Sabe como é que eu chamo o Eric Faria até hoje? Na Copa do Mundo, nas duas últimas Copas do Mundo, vocês estavam na Rússia em 18, mas o Eric já estava ali trabalhando. Mas nessa Copa, nessa última Copa, ele sendo o repórter principal, eu sempre chamei ele juvenil. Juvenil, é. Eu também, obrigado. É engraçado. Juvenil, sabe por quê? Porque ele era novinho, perto de vocês. Claro, claro. Ele era o mais novo. Então ele era o juvenil. É um jogo ou outro, um jogo ou outro que eu vejo, falo, pô, esse eu queria estar ali mais perto e tal. Mas assim, de uma maneira geral, não. Estou confortável com essa nova função e já me preparando para parar com ela também, né? Mas deixa eu fazer uma... Eu quero curtir pescaria, né? A família que você falou, estou com uma neta maravilhosa, crescendo. Porque é o seguinte, é tudo esse glamour de tá, foi X Copas, etc e tal. Você sabe o outro lado, que é ficar longe da família, não ver os filhos crescendo, não acompanhar nada disso. E agora eu tenho tido a oportunidade. Almoço sabe. Agora eu tenho a oportunidade de acompanhar o crescimento da minha neta. Estou super feliz com isso. Deixa eu falar uma coisa aqui, porque eu estou devendo a você. Porque lá no início, eu falei da Virginia, falei da Laura, falei da Pilar. E o Mauro é casado com uma querida amiga, atriz, a Patrícia Naves, que era a Patrícia Novaes e virou Patrícia Naves, também com dois filhos, a Raíssa e o Maurício. O Maurício é DJ e a Raíssa já é mamãe. Mauro Naves e Patrícia são vovô e vovó. E tem a Bárbara, filha da Patrícia, do primeiro Casamento da... E a enteada querida. É Satia ou Satia? Satia. A Satia, que é a filha da Bárbara. A Satia, que é a minha neta da Bárbara. Então, neta. É muito bom conviver com eles. E essa é a outra fase. A gente vai envelhecendo, enfim. Claro, tem... Patrícia não gosta que eu fale, mas é verdade. Eu tenho os boletos para pagar. Então você fala, vou continuar trabalhando, que tem boleto ainda para pagar e tal. Então, mas chega uma hora que, não sei, eu falava contínuo antes da gente começar a gravar, essa história dele viajar com a família, com a mulher, enfim. Cara, usufruir. A vida é muito curta, Galvão. A gente pensa que não, caralho. Todo dia você abre, morreu fulano, morreu fulano. O que vai acontecer? Não que eu ache que vai acontecer. A gente nunca acha. Mas usufruir. E eu, enquanto estava lá, correndo atrás de Ronaldo, fulano e notícias, e estando com vocês, a gente estava perdendo esse lado familiar, que agora eu gostaria... já estou conseguindo me dedicar mais, porque agora já não me desloco, já não viajo tanto, etc e tal. Então já tenho mais convivência agora. E principalmente com a netinha, né? A Luísa... A Luísa é igualzinha a Raíssa, é impressionante. É, é apaixonante e tal. Mas acho que vai chegar uma hora de parar com tudo. Vai dar, não sei, se parar com tudo. Aí talvez, uma coisa virtual, online, fazer uma coisa... Para parar e ficar só pescando, eu acho que eu também não vou aguentar, não. Não vai aguentar. Não adianta que não vai aguentar. Antes de vocês pararem de vez, que eu não vou parar nunca... Isso aí, tá? Continua. Eu já falo, você já pode falar agora. Dá pra falar? Ou eu posso falar? Não sei o que você quer dizer. Times do seu coração? Pode, claro. Flamengo e Real Madrid. Isso, isso aí. Pronto. Uma hora ainda não pode, né? É a seleção e a brasileira. É só essa. E é só essa. Mas a gente sabe qual é, né? A gente sabe. A gente sabe qual é. Quero botar vocês de novo na reportagem. O assunto não é fácil. Mas eu sei que vocês saberiam levá-lo da melhor forma possível, num belo texto, com uma bela interpretação, ou com informações, como o Mauro dizia, porque o torcedor, ele é movido com uma paixão que pode facilmente, nos dias de hoje, infelizmente, descambar pra violência. Então, nós temos o caso do jogo do Santos, o que a torcida fez, tá interditado, foi interditada a Vila Belmiro, jogo do Vasco, São Januário também ficou interditado, depois foi liberado pra mulheres e crianças, isso num passado bem recente. E a perseguição da torcida do Corinthians com o Luan, ameaça de morte. Vocês falaram do Willian, que fez gol. O Willian foi embora, jogaram o Corinthians, foi embora, porque a família não suportava as ameaças, e eu disse muitas vezes, será que vai precisar morrer alguém pra que isso pare? Morreu a torcedora do Palmeiras, e não parou. Botei vocês na história. Tino e Mauro, o que vocês pensam disso e como você agiria, Tino? Como agiria em relação ao seu trabalho? Como você, o que você acha que você deveria e poderia fazer pra ajudar com isso? Não, eu tenho falado ainda isso lá, tem oportunidade na SPN. Mas não como repórter, né? Não, como repórter, mas a gente emite opinião, né? Vou lá pra isso. Eu acho que o problema é, sem dúvida alguma, impunidade. Você ouve qualquer delegado, promotor, ah, mas esta lei ainda não leva esse cara pra cadeia. Mas como? Não, não, é que essa afasta o torcedor, mas não proíbe de ir a campo, mas é um mês só. A gente precisa rapidamente ter outras leis pra cuidar dessa história de agressão. E o que serve mesmo pra racismo, xenofobia, etc e tal? Porque pra mim as leis pra isso ainda são muito brandas, Galvão. Eu concordo. Eu não sei o que... Olha, eu tô te falando isso porque eu já vi um menino morrer num jogo juvenil de Palmeiras e São Paulo, no Pacaembu, apalhada, é, 1995, sei lá quando. Entendeu? Ah, então agora, a partir de agora não acontece nada. Que isso? Aí, três anos depois, torcida, o cara morreu no metrô, que o encontro não foi no estádio, mas foi no metrô. E o encontro marcado pela internet. E daí? Cadê esses caras? Estão na cadeia. Eu fui lá em Oruro, que o Corinthians teve aquele problema lá, os torcedores ficaram presos lá, eu fui lá, entrei na cadeia, etc e tal, no presídio, entrevistei, acompanhei, fiquei lá, fui duas vezes lá por causa daquele caso e tal, pá. O que vai acontecer que não vai acontecer? Parece que quatro ou cinco deles estavam agora num motel, pegando o Luan. Ou seja, esse negócio é lá de trás, em 2013, 12, né? 13, 12, sei lá. Acho que 13. É. Dez anos depois, tem uma turma lá que tá fazendo a mesma coisa. Quatro ou cinco estavam lá, naquele caso, da Bolívia, e... Você matou a charada. Estavam no motel. Então, assim, não aconteceu nada com eles, não acontece nada com ninguém, o cara faz, porque, ó, não vai acontecer nada. Você matou a charada. Impunidade. Nossa, mano. Com essa palavra, impunidade. É isso aí. Os clubes ingleses ficaram anos sem poder participar dos campeonatos europeus por causa dos hooligans e a violência que tinha, aquela coisa terrível de uma final com a torcida do Juventus e tantos que morreram ali. Mas lá é o seguinte, fazia alguma coisa, prendia na hora, julgamento, a pena, tantos anos. O jogador era obrigado, o torcedor era obrigado a se apresentar três horas antes, sei lá, algo parecido, na delegacia, permanecer lá e só sair três horas depois do jogo. A questão é impunidade, Tino. Como é que você vê isso? Porque agora, não, mas você participou de tudo isso que o Mauro falou. Claro, claro. Eu acho, Galvão, que a gente tem uma sociedade no Brasil adoentada, né? A gente tem uma sociedade movida muito por ódio, muito por agressividade. Confrontos. Confrontos, polarizações, nervos à flor da pele. O que eu acho é que, além da impunidade, além das punições que precisam muito ser tomadas, também deveria haver uma campanha e uma mobilização para que a família do futebol, e aí eu digo, desde os dirigentes que apoiam torcidas organizadas, que dão ingressos, dão guarita, porque tem interesses políticos, que aqueles torcedores não xinguem, não os xinguem e tal, desde até os jogadores nos seus comportamentos em campo, os treinadores no seu comportamento em campo, que muitas vezes incitam a violência contra a arbitragem, com seus gestos e manifestações. Então, eu acho que tem que haver um desarmamento do espírito do futebol no Brasil, sabe? A comunidade, a família do futebol, ela precisa se desarmar e ser muito punida no início por causa disso, mas tem que se levar a sério mesmo. Reclamou, tchau. Incitou a violência, tchau. Porque a gente tem que forjar um ambiente favorável dentro do estádio. É tão bonito a gente ver hoje os estádios novamente cheios, né? A gente vê um faturamento muito alto hoje em dia. O negócio do futebol, ele está muito pujante hoje em dia. Mas esse aspecto do comportamento ainda deixa muito a desejar. Estamos muito atrás. É uma minoria, né? É uma minoria, mas é uma minoria terrível. Contamina. Sim, eu acho que há um problema, obviamente, cultural em toda a sociedade, mas isso demora mais tempo. Essa reeducação de bons modos, bons comportamentos, isso é uma coisa que demora mais tempo. Eu não sei quantas gerações para a gente mudar tudo isso. Enquanto não consegue, fazendo esse trabalho paralelo, vão punir quem está fazendo errado, que eu acho que diminui muito. Agora, a gente tem esse espírito maravilhoso no estádio e tal, óbvio, o técnico não incita, o jogador, ninguém. Maravilhoso, mas demora mais tempo. Eu sinto sempre a Inglaterra, porque foi durante alguns anos o mais terrível. Hoje, não tem alambrado, não tem forço. É melhor a Liga do Mundo. Não tem nada. É a Liga do Mundo do Mundo, a Primeira Liga. E não tem alambrado, não tem forço. O torcedor está ali. E ninguém tem coragem de fazer nada, porque não tinha a impunidade que existe ainda aqui. Eu acho que é... Vamos continuar assim, vocês dois. Vamos botar umas coisinhas mais complicadinhas, um pouquinho para vocês falarem. É bacana, porque eu... Primeiro, quero dizer que sinto falta demais. Sinto falta demais das transmissões da Seleção Brasileira. Eu fiz 53 jogos seguidos de Copa do Mundo da Seleção Brasileira. Nossa, maravilha, né? 97 gols. E sem vocês, sem vocês dois, só a Copa agora de 22. Então foram cinco jogos, né? Então, dos 53, 48, nós estávamos juntos. Sinto falta demais, sinto falta de trabalhar com vocês, sinto falta do convívio. Claro, claro. Das encrencas, dos grandes momentos. É, Galvão, desses 48, a gente deve ter ido jantar nos 47, e o Tino nos 7. Sabia que ia ter isso. Porque o Tino gostava de ficar no quarto, comendo biscoitinho. Por isso, que ele pode parar de trabalhar. Pode parar de trabalhar, guardar o dinheirinho. Mas não era nem questão de dinheiro, é que ele gostava mesmo de ficar pensando na matéria do dia seguinte, se poupando, comendo um biscoitinho, porque eu não gastava não, Tino. Se você não ia por causa disso. Galvão sempre foi generoso. Você vai jogar aquele cidadão que está ali, lá, Maroca, que está comigo há 50 anos. Galvão sempre foi generoso, pagava o jantar, eu nem gastava não. O Maroca, quando contatei o Maroca para vir para cá, para o Canal GB, falou, vou fazer o quê? Ele falou, você vai ser eu no dia a dia. Ele falou, meu Deus do céu. Mas ele é brilhante, está fazendo isso. Era ele que dizia que você comia biscoitinho, era mesmo. Não, mas não era mentira. Ele tinha alguma razão. Alguma razão. Uma pouca, mais ou menos. Alguma. Tivemos ótimos jantares, ótimos momentos. Que é isso. Mas... Tem uma outra coisa. O Mauro fala da sua capacidade, seus textos do Jornal Nacional. Fantástico. Eu nunca consegui entender, mas aí eu ponho o Mauro junto, porque você fazia a matéria do Jornal Nacional, o Mauro fazia do Jornal da Globo. E vocês passavam 40 dias fazendo uma reportagem por dia. Eu sempre dizia, como é que esses caras arrumam assunto e história? Onde é que eles vão buscar o assunto e a história para fazer uma reportagem por dia da seleção brasileira? Um no Jornal Nacional, outro no Jornal da Globo, às vezes os dois no Jornal Nacional, às vezes os dois no Jornal da Globo. Às vezes no Bom Dia, no GS. Não, fora os flashes. Não, fora os flashes. Não, reportagem para o Bom Dia Brasil. Fazemos juntos também. Ai, vai ter imaginação para lá. Eu falei isso com você várias vezes. Foi, é verdade. Mas vai ter imaginação para lá. Como é que era isso? Não, e tem um agravante seguinte, que para o Mauro, eu acho que é um pouquinho mais difícil ainda, porque o Jornal Nacional... É muito bonzinho. O Jornal, não, é verdade isso. O Jornal Nacional, ele trata do factual. Quer dizer, a notícia do dia, o cara vai ver no Jornal Nacional. Aí o Jornal da Globo dizia assim, Ô, Mauro, eu não quero aquilo do Jornal Nacional não, tá? Eu quero outra história. Olha, aquilo já foi no Jornal Nacional, mas aquilo é notícia. Não, não, você tem que arrumar outra história. E assim, eu sempre digo que o jornalista esportivo, ele ganha muito em criatividade, porque o exercício dele é na aridez mesmo. Porque quando você está na geral, o cara vai cobrir o buraco da rua, o assassinato, ou a solenidade, ou alguma coisa que acontece. A gente cobre o jogo que acontece. Mas quando, às vezes, é um treino, o de hoje é igual ao de ontem e igual ao de amanhã. E é tudo... E cada vez menos tempo a gente tem de filmar. os treinos... E na véspera dos Jogos do Brasil, que entrava a reportagem do Tino, e eu pedia para ele deixar um ganchinho para entrar no meu comentário. Sim, sim. Durava ali 45, 50 segundos, nunca passando de um minuto. E a gente combinando antes. Claro. E o Tino ainda fazia os textos dele, gravava, e depois, ele que me ensinou a botar TP, TP é o teleprompter, aquela coisa que a gente olha para a câmera, todo mundo pensa que o cara está falando de improviso, ele está lendo ali, está passando ali. Ele que me ensinou a botar no celular o teleprompter, e o meu comentário, eu escrevia, e eu tiro e segurava o teleprompter para mim. Dava meus pitacos também? Não, e dava pitaco de monte. Eu e o Mário Jorge Guimarães, demos muito pitaco nesses comentários também, e você devia agradecer. Você ficava bravo. É lógico que o seu comentário, se eu fosse no seu comentário, ia falar dois minutos. O Boni derrubava. É, está certo. O Boni, o William Boni derrubava. O Tino, eu acho que ele não tinha muita dificuldade, e aí era a maior minha mesmo, não só porque a notícia já tinha sido dada. É que o Tino explorava muito bem o texto. Então, assim, a partir de imagens. Então, para cada matéria, o Tino partia de uma imagem e construía uma história. E se não pudesse, ele não repetia o que não era para repetir lá de informação. Se pudesse, impunha aquela informação. Mas ele aproveitava muito bem, assim, mas sempre foi muito criativo e tal. Eu, como era muito só da notícia, quando o cara falava, aquilo lá não é para dar, aquela sonora, jornal, não é para... Falei, pô, o técnico hoje disse que vai jogar o fulano, pô, a novidade é essa. Ah, mas isso já deu lá. Pô, então não precisa de matéria, mas... Ah, mas aí você... Aí você tem que inventar uma outra historinha e tal. Foi aí que começou o comentarista. É, tem que inventar. Fazia, fazia comentários. Mas, enfim. que as coberturas eram diversas de hoje. Muito. Nós estamos chegando, infelizmente, perto do final. Sim. Mas, aquela era diversa de hoje, a gente não tem dúvida. Não tinha... Quando eu falei aqui que o Coutinho me ensinou a botar os textos no telefone, mas quando a gente começou, não tinha celular, não tinha internet, não tinha... Tinha um certo preconceito com a internet. Com certeza. Até hoje, saem histórias aí que eu fico muito na bronca mesmo. Mas, quero saber o que vocês acham do jornalismo esportivo, emitindo uma opinião com toda a educação que eu sei que vocês têm, respeito pelos profissionais, mas o que vocês acham do jornalismo esportivo que se pratica hoje? Vocês tinham que ter fontes, vocês falaram aqui durante o programa todo. Vocês tinham as fontes. E essas fontes traziam e permitiam você montar um texto do dia a dia. Essas fontes davam ao Mauro a possibilidade de não repetir no Jornal da Globo, que era do Jornal Nacional. Hoje, tem muita gente que diz que hoje é mais achismo do que informação. Vocês concordam, não concordam? Como é que vocês veem o trabalho de hoje? Bom, começando aqui, eu acho que, em primeiro lugar, a gente vive um momento que eu costumo chamar de uma epidemia da opinião. Não só no esporte, como também na sociedade, de modo geral. Todo mundo é cobrado a ter uma opinião e as pessoas, muitas vezes, são levadas a ter opinião para ter cliques e para ter likes e tal. Eu preciso me opinar. Então, faz com que as pessoas tentem saber de tudo. Quer dizer, se acontecer alguma coisa, eu preciso dar uma opinião porque meus seguidores querem que eu opine sobre isso aqui. Mas eu não entendo sobre isso. Eu não tenho lugar para falar sobre aquilo. Mas, enfim, é cobrado o tempo todo a pessoa ser levada a dar opinião, opinião, opinião. E o que houve também ao mesmo tempo no futebol foi um estreitamento, um fechamento muito grande dos acessos. Hoje você tem poucos treinos para gravar, pouquíssimas entrevistas para fazer, está sempre dividindo uma entrevista coletiva. Então, o que substitui essa carência, essa escassez, essa aridez de conteúdo é a opinião. Ah, bota uma mesa lá, bota os caras para falar, um repórter entra na porta do clube, com a bandeirinha assim atrás, não tem ninguém que ele entrevistou, não tem ninguém com quem ele falou, mas ele tenta dar ali as informações a partir do que ele leu, do que ele apurou. E assim é um pouco essa dinâmica. Isso me entristece porque eu acho que o futebol se fez a partir das grandes histórias que ele trouxe. E esse distanciamento esfria um pouco a relação do torcedor, distancia o torcedor do objeto da paixão do futebol, que são os atores do espetáculo, que são os jogadores, os técnicos, enfim, você trazia uma coisa muito mais saborosa. A gente tinha conteúdos, quando a gente vê aqueles baús, as matérias antigas, eram muito gostosos de você. Por exemplo, você falava do Ronaldo e do Romário, eu lembro uma vez que nós juntamos os dois em Goiânia, no Amistoso, a gente tinha um globo assim que eles bateram bola com o globo e o Romário, garoto, vem cá, tu foi só me seguindo, aqui, tu foi aqui pra Holanda, depois tu foi pra Espanha, uma coisa muito gostosa que hoje é impossível de fazer, né? Então eu vejo com, lamento muito que isso tenha... Eu também lamento. Houve uma revolução tecnológica também, que é importante, que eu acho que as pessoas sabem, que é o... Como é que chama nosso Live U? Que a gente chama Live U, que é uma mochilinha que você hoje permite entrar ao vivo em qualquer lugar do mundo, em qualquer hora. Normalmente a gente tinha que deslocar o caminhão, subir a antena, aquela coisa. Então, a pessoa pode entrar e falar de qualquer lugar sobre qualquer coisa. Isso facilitou também em contrapartida da história, da coisa mais elaborada, é mais o que a gente chama de os flashes, boletins. Papapapá, o outro papapá, e é só aquilo, é uma rádio exibida... Com a imagem. Com a imagem. Vou resumir, Galvão, resumir aí, porque o Tino já falou muito sobre isso. Eu não sou muito dessa história de saudosismo, porque fica parecendo que você é saudosista, mas era muito mais gostoso, era muito mais gostoso e eu acho que mais confiável, porque eu perguntava as coisas olhando na cara da pessoa e não só entrevistando, um diretor, uma coisa. Hoje você manda um WhatsApp, a frase vem... Quantas conversas nós tivemos com dirigentes ou com jogadores... Isso, é, pra saber, pra saber, vai ser, fulano vai ser isso, não vai ser... Hoje que você recebe um WhatsApp, né, você filha assim, pô, eu não sei como é que ele... Que hora que ele recebeu isso, que jeito ele respondeu, eu não tenho como responder de novo e de volta, ou até tenho, mas não é a mesma coisa que você tá perguntando ali, do tete a tete. E claro, as redes sociais, internet, isso, nossa, trouxeram muitos benefícios. Claro. Ele falou do live view, de tudo, redes sociais, não sou nada contra e tal, mas propiciou também a tal da fake news, essa história que todo mundo quer dar a notícia na frente dos outros, todo mundo, e às vezes não checa mesmo, alguém falou ali, ele já fala, ele não vai checar os dois lados, aí você vai ter que correr, porque aí vem pra você também isso, né, os seus chefes, eu tô nativo, o Tino não tem mais chefe, graças a Deus. Mas é mesmo, né? O Galvão ainda tem, tem o Ingo, o Maroc, os chefes dele, sabe do que é isso, o que é ser cobrado. O cara fala, ó, o fulano ali falou isso. Sabe, às vezes o cara falou sem ter a nenhuma certeza, porque alguém, ele não checou, não é profissional, não tô dizendo nem que seja uma fake news, ó, fulano vai jogar no Flamengo. Ó, tão falando aí, tão falando quem? E aí você vai ter que correr e ligar pras pessoas que interessam, pra checar e tal. Então isso mudou, agora eu tenho que aceitar que mudou. Eu acho muito feio o repórter reivindicar. É, eu que dei o furo, atenção, eu que dei o furo. Agora foi uma discussão, apareceram cinco ou seis pais da criança. Eu que falei primeiro que o Tchelote vinha, eu que falei primeiro que falaram com o Tchelote, eu que falei primeiro. E vai que ele não vem, Vai que ele não vem depois, hein? Gente, não, eu acho que não vem. A primeira vez que eu ouviu alguém falar do Tchelote foi você. Vamos fazer um ping pong aqui pra gente... Vamos lá. Pra gente ter... Gostei desse negócio, reivindicar furo. Essa foi boa demais, cara. Essa foi... Tino Marcos. Vocês fizeram amigos entre os esportistas? Eu diria... Eu, no meu caso, alguns poucos. Amigo, amigo, poucos, assim, que eu posso dizer que é uma pessoa pra quem eu ligue, pra com quem eu falo. Dá pra citar nome? Dá, o Ronaldo, por exemplo. O Ronaldo tem uma relação com ele. Bom, mas são três aqui, somos nós três. É, pois é. O Ronaldo é realmente um chapa, assim, um cara que eu... Amigo. Amigo mesmo. O Felipe Luiz, eu sou bem amigo dele. Bacana. A gente se fala, joga xadrez junto. É... E, assim, o Lucas Leiva também me tornei muito amigo do Lucas Leiva. Parou agora recentemente com um problema de coração. É, é. Tomara que esteja muito bem. Abraço. Mas são os caras com quem eu mais me identifiquei. Sobrinho do Leivinha. Sobrinho do Leivinha. Foi duro pra mim porque eu fiz, como o Mauro tava lembrando, que fazia os perfis dos jogadores. E a gente tinha que fazer, ampliar um pouco, porque não podia fazer a conta dos 23. E o Lucas Leiva, pra Copa de 90, de 2014, ele tava muito bem. pra chegar. E a gente fez a matéria. Foi uma das mais lindas, rapaz, a matéria. Lá no Mato Grosso, ele cria milhares de bois. Aliás, ele é um cara, é um personagem, assim, ele falou, enquanto o jogador vai jogar videogame depois do treino, eu vou fazer negócios. Ele é um avião. Ele já ganhou mais dinheiro, eu acho, fora do futebol do que com o futebol. E olha que ele não ganhou pouco. Mas, enfim, aí depois ele não foi, foi o Fernandinho, né? Ele acabou optando pelo Fernandinho e tal, mas, mas assim, eu tenho muito orgulho, principalmente do respeito que eu conquistei. Isso me alegra muito. Eu lembro até do Dunga, que foi um cara muito difícil de trabalhar. Muito difícil. Pra mim, o mais difícil, não sei se o Mauro concorda nesse período todo em termos de relação com o staff ali da seleção. Mas ele sempre me respeitou. Ele nunca me tratou, e ele falava assim, esse é o respeito. Embora ele achasse que qualquer jornalista era de se desconfiar. Mas, enfim, então isso me orgulha, de ter sido um cara de caminho do meio, de não ter sido um cara nem puxa-saco, nem que batesse de graça. Então, assim, fico muito feliz com isso. Mauro, você? Ah, eu acho que eu fiz as amizades não foi no durante, foi no após-final de carreira de jogadores. Tem alguns com os quais eu convivo, até profissionalmente, hoje o Zinho, poxa, virou um irmãozão lá, passando a Copa juntos, mesmo apartamento, jogadores que trabalham lá comigo na SPN, ex-jogadores, com os quais eu convivi, praticamente todos ali, entrevistei a vida toda, mas sou mais chegado a eles agora. No durante, eu tinha muito medo, assim, de, a gente sabia, pô, trabalhava numa empresa que é um canhão, tudo que você vai falar e tal. Então, é uma linha, como diria o outro, muito tênue, mesmo entre a amizade e o profissionalismo, né? É delicado, é muito delicado, me lembro, Marcelinho, explodindo no Corinthians, grande ídolo, aí pintava uma bobagem, ele telefonava na minha casa, porque, meu, minha raiz era pequenininha, tinha que curtir a ele e tal, mas eu já sabia, eu telefonava, pregava, o Marcelinho, já quer, quer se livrar de alguma encrenca aí que fez, vai me dar a versão dele e tal, e era um prazer, pô, falar que era amigo e tal. Fala os nomes dos seus amigos, meu, como ele falou, Ronaldo, Felipe Luiz, Pô, isso até é amigo chico, os meus não ganhavam tanto assim na época, não, meus amigos, é mais da favelada, não, 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 eu sou amigo deles hoje, dos que, que, com os quais trabalha e tal, mas, e veteranos, pô, curto o Dario Pereira, eu me encontro, a gente tem uma confraria de vinho, com uma curva enorme do São Paulo, ei, aí vai o Careca, vai Dario, é, César Sampaio, maravilhoso, é, mas não é que é meu amigão, mas convivo com o maior prazer, Mauro Silva, meu xará, vai lá na confraria, tenho, tenho liberdade de mandar uma mensagem, ele me responder, enfim, mas essa turma aqui parou, assim, né? Então, vamos lá uma coisa aqui, o que que vocês não fizeram que gostariam, de ter feito? Uma, resposta rápida, e quem vocês não entrevistaram, que gostaria de ser entrevistado? Mauro? Maradona. E o que que você não fez, gostaria de ter feito? Narrado o gol da final da Copa de 98, a favor do Brasil, pronto, tirar o seu lugar lá. Você queria tirar o meu lugar, cara? Não, hein? Eu queria só completar o seguinte, uma coisa que eu não fiz, é que, não vou dizer que prejúdico a minha carreira, mas daria o amplo e danado, é ter aprendido muito bem o inglês, desde lá de trás. Que bacana. Isso fez uma falta. Tamo junto. Fez, sim. Fez falta. A gente vivia muita seleção, mas era do Brasil, etc e tal. Então, é impossível encontrar um menino hoje, que tá formando, e dizer pra ele, e não dizer pra ele, olha, vai estudar inglês. Ainda mais hoje, que tem que consultar a internet, ele vai meter o Google, acha que é tudo em português, vou pôr tradução? São não, é diferente. Tem que aprender, pelo menos, o inglês. Tino Marcos, o que você não fez, gostaria de ter feito? A Olimpíada é de 2000, na Austrália, Galvão. Porque, eu naquele momento, já tinha, já disputava, assim, de um conceito, de um prestígio na Globo, ia a todos os eventos e tal, e, pela primeira vez, um grande evento, eu fiquei fora, desde 90, que foi quando eu comecei. Você já tinha feito três Copas do Mundo, já tinha feito a Olimpíada. Isso. E aí, não fui para a Olimpíada de 2000, e aquilo me doeu muito, porque, pô, eu andava pelo Rio, pela rua, e as pessoas diziam, pô, mas você está aqui, eu lembro do William Bonner falar, pô, rapaz, por que você está aqui, por que você não está lá, não sei o que e tal. Eu, pô, me orgulhava que ele, o editor-chefe do Nacional, eu quisesse. Você não está lá, porque você tem que acompanhar o Candinho, na Venezuela, jogando com a seleção principal. Mas isso foi depois. Isso foi depois. Tanto que você fez. Era, 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 tinha assunto, porque era o Luxemburgo. Lógico. O Brasil perdeu de Camarões, se não me engano. A Olimpíada foi, Camarões. Ali na semifinal, e depois, afinal, foi Argentina e Camarões, pelo menos, para não ser Argentina campeã, o Camarões acabou ganhando, o Luxemburgo foi demitido. antes de pegar o avião, de volta, e o Candinho, antes que viesse o Leão, para depois vir o Filipão, o Candinho é o técnico, o maior aproveitamento da história do futebol brasileiro. Ele fez um jogo, e o Brasil meteu seis gols no aniversário, e o Romário fez quatro. Seis gols de saldo. Seis gols. O Ernesto Paulo está em segundo. É, o Ernesto Paulo está em segundo. Nós estávamos lá, foi... País de Gales. País de Gales. Aí, País de Gales. Não, mas esse do Candinho foi num calor de 80 graus em Maracaibo lá. Nossa, que coisa, hein? Que calor e tal. E faltou o golzinho do Romário, né? Para se igualar com o... As pontas de Evaristo. Ao Evaristo. Tossemos muito. Mas enfim... Fez 90 anos, Evaristo. Fez 90 anos, Evaristo. Grande Evaristo. E quem que você gostaria de ter entrevistado? Schumacher. Schumacher. Esse é o cara que me faltou, assim, eu entrevistei, assim, do futebol, acho que os grandes... Mauro Naves fez uma entrevista marcante com a Ayrton Senna um mês e pouco antes do acidente. Foi a última entrevista do Ayrton Senna no Brasil. A última, pensando no horário. Todo... Ele estava lançando áudio aqui no Brasil, chegou no... Correu no domingo, perdeu para o Schumacher, foi tentar... Derrapou. E aí, segunda-feira, ele foi lançar o carro, terça-feira o carro, quarta-feira ele foi no autódromo, deu uma entrevista para todo mundo. É... Eu sabia que eu ia dar duas voltas com ele no autódromo, no carro que ele estava lançando, portanto, cheguei até mais atrasado, o que me rendeu. Rendeu a mim, e não era o Mosca, na época era o Wanderlei, Serbonquini, que ele pediu para o assessor de imprensa trazer um reloginho de cortesia que ele estava dando lá com a marca, e todos haviam recebido do assessor de imprensa, eu e o Wanderlei Serbonquini recebemos das mãos do Ayrton o relógio. Tenho lá em casa, nunca usei, porque demos duas voltas no autódromo, morri de medo, evidentemente, segurando ali e brincando com ele. Pô, está pensando que... Ele deve ter pegado leve com você. Óbvio, mas é nada, piloto adora fazer isso. Adora barra. Quando eu vi aquelas plaquinhas assim, 300, 250, 200, está chegando, eu falo, vem cá, e eu brincava com ele assim, você está brincando, você não é um barriquelo, não, sei lá o que eu falava com ele assim, para dar uma sacaneada, né? Cara, passava aquele frio na barriga, aí demos uma derrapada, ele puxa o freio de mão, o carro morre, você é ruim mesmo, você é fraco mesmo. O carro mesmo, normal, morreu, aí o Serbonquini desce do carro, eu vou dar outra volta com ele, aí sem gravar dentro, enfim, e ele pega o helicóptero, vai para Guarulhos, pega o avião, vai embora, então ele morre um mês depois lá, mas assim, talvez até menos, mas enfim, a última assim, no relogio, foi essa minha, então as pessoas falam, ah, foi a última entrevista, mas eu tenho uma coisa marcante também, quando metem um Google lá e universitário gosta muito, eu estava te falando desse negócio de entrevistar, até te atende. Ah, não, não, essa eu vou guardar porque eu tenho o teu finalmente aqui, teu finalmente, vai encaixar, eu imagino o que você possa falar, então vai, eu quero saber como é que você trata, como é que você trata isso, você fala no negócio de correr, sim, eu nunca vi o Cacá, multicampeão, acabou de dirigir tão rápido como eu sentado lá dele na pista de Londrina, ele está brisca, e o Felipe Massa, lá na, em Fiorano, na pista da Ferrari, mas ele era tão rápido, mas tão rápido, mas tão rápido que quando nós encostamos o carrinho do lado, mas só que eu não, eu não posso ter medo, cara, eu vivi esse mundo o tempo todo, acelera aí, quando nós encostamos o carro, o Alonso chegou e disse assim, ei, homem, por que tão rápido? E era, e era para me meter mesmo, mas eu quero saber o seguinte, Tino e Mauro, a melhor, a melhor lembrança e a pior lambança, vai Tino. A melhor lembrança, sem dúvida, o Tetra, né, aquele é o dia da minha carreira, assim, mais marcante, e uma bola fora, assim, a maior lambança, a maior lambança que eu diria, que eu me lembro, foi na... Não caiu daqui mancada não, né? esse é o Alabanso, você só... Você lembra daquela imagem? Como é que eu vou esquecer? Se eu botar no mar, só aparece isso na internet. É verdade. O que que é? Ele caiu daqui mancada, eu caiu, com o vinho, culpa do vinho. Aqui ele é França, ainda lá? Suíça, ainda embora de Vex, ainda ir pra Alemanha. Mas enfim, final do campeonato... Você viu que eu lembro mais coisas do dia do que de mim mesmo, entendeu? 2006. Meu ídolo, o cara é ídolo, a gente guarda referência, pô. Isso é o Eric, o Eric conta a história minha que eu não lembro, o Eric faria. Alambança, Tino. Alambança. Final do campeonato carioca de 1987, Flamengo e Vasco, Vasco campeão, eu fui fazer a matéria, a crônica do jogo pro Globo Esporte. Nesse jogo, o Zico jogou muito. Mas o Vasco foi o campeão. E eu destinei a minha matéria, porra, eu me deliciava com as jogadas do Zico, então o Zico ocupava, sei lá, 70% da matéria. O Flamengo, que não podia contar que era Flamengo. Pois é, mas assim, tentando, não no afanho de ser Flamengo, mas no afanho de contar a melhor história. Eu queria. O Zico era Zico, né? Mas era inteiramente injustificável aquilo. E pra piorar a minha passagem, que é aquele momento que o repórter aparece assim na frente da câmera, aparece a imagem dele, era o Acácio, o goleiro, segurando a bola. E eu achando que era... E realmente, pra época, era criativa. Eu tô falando esse tempo todo aqui com vocês, e olha o Acácio. Eu começava dizendo, olha o Acácio com a bola aqui. Aí eu falava, falava, eu continuava falando com vocês aqui, e ele continua com a bola aqui. Ou seja, o Vasco tava segurando o jogo pra ganhar. Mostrava a cera do cara, tirava o mérito. foi uma cagada, posso dizer. Aqui eu posso. Perfeito. Mauro Naves, primeiro conta o dia que você demitiu um técnico. É lambança que eu não lembro, assim, que nem ele conta essa história. Deve ter feito várias e tal, enfim. Não, mas não foi não da melhor lembrança. De lembrança? Não, a melhor lembrança, pra não falar de coisa boa, você quer, né? Lógico. Por exemplo, pode não ter sido a melhor, já falei da Copa e tal, mas não citei aqui algo inesquecível. Eu podia falar, de ter dado duas voltas com a Ito, ah, isso é legal lá. Um jogo marcante pra caramba, pra mim, foi o jogo da paz, Brasil e Haiti. Foi um jogo espetacular, emocionante, todos os jornalistas choravam em cima do caminhão quando viam a imagem, 10 mil pessoas correndo atrás daqueles urutus, aqueles tanques de guerra. que o exército colocou pra carregar os jogadores do aeroporto até um campinho que tinha 15 mil pessoas e 150 mil em volta querendo entrar e todo mundo gritando em francês lá, Ronaldo, Cafu, Cafu, Ronaldo, eles falam francês lá e correndo. Tem um cara que vem assim suando 10 quilômetros do aeroporto até lá e aí, pô, eu olhava João Ramalho, sim, chorando do meu lado, uma repórter inglesa chorava e falava, caramba, eu tenho que gravar uma passagem, segura aí, Rosca. Respirava porque pessoas saindo dos containers, pobreza absoluta, menininha, aquela água suja de container quando passava a seleção, é a maior manifestação, o Parreira tem isso gravado na matéria, a maior manifestação. Eu lamento profundamente não ter estado lá, não me lembro que não fui. Foi igual do Pan, eu também não fui. A seleção nunca recebeu nada igual de homenagem fora do Brasil, evidentemente aqui quando ganhar, ganha, chega uma festa, mas é a maior, o Parreira sabe disso. Sinto muito que também muitos jogadores prometeram ajudar, e continuam, acho que guerra civil até hoje, pobreza muito absoluta, é óbvio que todo mundo se comoveu ali de uma forma ou outra, prometeu ajudar, não sei até que ponto essa ajuda foi, mas foi um jogo assim pra não esquecer. Não esquecer jamais. Até porque a Globo na época contratava o AOM lá, aqueles caminhões pra transmitir tudo, acho que da Holanda que chegou lá e não sei o que, tinha uma antena enorme que ia transmitir o jogo e tal, veio um caminhão nosso mesmo derruba a antena num jogo desse, com o Ronaldo ali, Parreira, Roberto Caros, Ronaldinho, e o Kleber narrou o jogo, não foi você mesmo. Mas eu não consegui, ia botar ao vivo as entrevistas porque o cara nosso mesmo tinha derrubado a antena lá e tal. Não fale o nome dele. Não, Fogo Amigo, mas enfim, foi o jogo também. E a Malambança. A Malambança foi demitir o Geninho ao vivo, já vou responder essa sua, vai, não foi Malambança. Pra você ver... Não, isso não é Malambança, isso é mérito. Não, é mérito, é o seguinte, a gente tava conversando agora há pouco assim... Mas eu quero saber como é que é, eu não lembro disso. Não, a gente tava conversando agora há pouco porque eu gosto do tete a tete pra eu confiar na pessoa e tal. E hoje você vai lá, é uma globalizada essa entrevista. Às vezes é o assessor de imprensa do clube que só pergunta pro cara o que interessa, você não tem acesso. Enfim, mudou muito isso, mas não vamos esquecer de saudosismo. Mas pra você ver como era diferente, um jogo, o Tino tava falando que já tinha entrevistado técnicos e tal, teve um jogo com o Geninho técnico do Corinthians, ele toma seis lá do Juventude, seis a um, seis a dois. Quando o Juventude fez o sexto gol, e eles já vinham o Corinthians em crise e naquela época a gente tinha acesso ao técnico, você ia lá antes e tal. Quando tomou o sexto gol, eu falei, esse vai cair hoje, hoje ele cai. Mas eu nem precisei perguntar direito, sabe, foi assim, e aí, Geninho, não, eu nem darei entrevista hoje porque eu já estou me demitindo agora, não dá pra eu continuar. Não dá pra eu continuar depois desses seis. Então você não demitiu ele, ele se demitiu. Não, ele se demitiu, mas foi um técnico que foi um técnico, que foi um técnico que se demitiu, nunca teve um técnico que se demitiu. Normalmente, o cara sabe que vai mal no jogo, vai pro vestiário, conversa com o diretor, ou ele vem da entrevista e se demitindo, ou vem só o diretor pra dizer, ó, não é maluco. Você não precisa nem requisitar o visto, o furo. É, foi eu, fui eu, fui eu. Mas você vê a diferença, hoje pra entrevistar um técnico durante o jogo, impossível. Você se lembra um jogo com três minutos, o Luxemburgo começou a mudar tudo, você falou, porra Mauro, o que que ele já tá vendo aí, que era um Corinthians e São Paulo, que o Raí tava voltando, e o Luxemburgo em três minutos, falando, três minutos de jogo. O Govão, pô, o que que é isso? O Saulo Luxemburgo já tá vendo tanto. Eu fui lá, era o posicionamento do Raí, ele achava que o Raí ia jogar mais atrás, ou mais na frente, não lembro lá, não sei o que, e ele sentiu em três minutos que não era aquilo. O posicionamento do jogador adversário. Adversário dele, ele era técnico do Corinthians. E de imensa categoria. Só que você se assustou que em três minutos ele já tava cheio de gesticular lá e tal. E a gente tinha esse acesso e já sabia na hora. Não precisava esperar o intervalo da entrevista e falar, o que que você tava fazendo aos três minutos? Mas eu quero dizer que eu respeito muito o Luxemburgo, respeito o profeixor. É. O profeixor sabe muito. Sabe muito, não é pouco não. E idade não determina se o cara deixou de ser bom ou não deixou de ser bom. Não, mas falando sério. Vocês moram no meu coração. Muito obrigado. Vocês estão na minha mente. Vocês fazem parte da minha história. E eu acho que nós três e com todos os caras, tive como comentarição de Copa do Mundo, Sérgio Noronha, Zagallo, Pelé, Ronaldo Fenômeno, recentemente Júnior, Ana Thaís. Mas eu queria deixar que o Falcão e o Casagrande foi com quem mais fizemos Copa do Mundo. eu acho que a equipe que mais me vem à cabeça era Galvão narrando, Falcão e Casagrande e Arnaldo César Coelho. Sim. E Falcão, Galvão, Arnaldo Pelé. de nós dois. Tino Marcos e Mauro Naves. Beijo no coração de vocês, cara, foi bom demais. Foi bom demais. E aqui no estúdio, quando as pessoas gostam e as pessoas merecem, ó. Bom, vou deixar um agradecimento para o Tino fazer, porque ele é, além de tudo, além de ser ídolo, etc., com essa competência toda, é o mais velho da dupla. Então, Tino, agradeça em nosso nome, por favor. Agora eu quero dizer, Tino, adorei a tiara aqui. Ah, pai, você não... Segurou um pouquinho do cabelo, um pouco que restou, deu uma disfarçada legal. Estou ficando mais careca e estou ficando mais cabeludo também. Não sei se as pessoas viram, abaixa um pouquinho a cabeça para as pessoas virem. Ah lá, uma tiara ali, prendendo o cabelo. É, para segurar, porque é muito lisinho, fica caindo no olho. É, porque está crescendo de novo, né, engraçado. Eu não estou querendo deixar. É, deixa, deixa. Mas, Galvão, assim, só a oportunidade última de dizer, cara, que assim, nem precisaria dizer, você sabe o que você representa para mim, né, na minha carreira. Você sabe exatamente profissionalmente e pessoalmente também, né, em momentos difíceis você me acolheu, em momentos difíceis você me abraçou, em momentos alegres a gente riu e a gente compartilhou muito. Então, assim, é um orgulho enorme, enorme, enorme. Eu sou o repórter da Globo durante tantos anos, mas na rua eu sou o repórter do Galvão com muito orgulho. É isso. Muito orgulho. Obrigado. Muito obrigado também, Galvão. Valeu. Gente, eu vou terminar aqui. Eu vou fazer o... Peraí, peraí, peraí. Vou fazer o que o Popó fez, eu vou ali fazer xixi e volto já. O que o Popó fez? O Popó fez isso, o jultador. É, Ricos, o sério. O Popó fez pipi. Eu tô com vontade de vestir desde o começo do programa. Eu tô falando, lembrando do tiro. Nós temos que terminar a morte. Eu queria que você... Você ameaçou contar no começo do programa o negócio? Porque você vai falar, agora, depois, eu vou fazer um conselho ali do João Pedro, do Higo, do Mário, pra ver se a gente deixa ou se a gente corta. Não, não. É que eu tiro o perro todo sobre o nosso jantar e tal. O nosso último... Tiro, o meu último jantar com o Galvão aconteceu o seguinte. Enquanto eu me preocupava com a minha manjuba, ele tava preocupado com a punheta. Eu não entendi esse jantar. E a gente tava com as mulheres. Dá pra você explicar esse negócio? Eu vou explicar, eu tava só na minha manjuba e você tava na punheta. Eu, porra, e aí eu vou olhar pra minha mulher, olhar pra mulher dele e... Explica aí o que é isso. Acho que vai ser cortado, mas é um restaurante espetáculo lá no Rio de Janeiro, na beira da areia, de comida de fruto do mar. Português. E a manjuba que ele tá dizendo é manjubinha frita. Olha que espetáculo. E esse absurdo que ele falou aí... Eu não ia chamar a minha manjuba de manjubinha, né, Galvão? Então eu meti manjuba. Você vai lá a sua má intenção. A minha intenção. Era manjubinha. Era manjubinha frita. E... Como é que chama o prato? É... Punheta de bacalhau. É. Que é um bacalhau desfiado. É o nome em Portugal, pá. É. É em Portugal, pá. É isso. Claro. Aí você vem aqui pra contar isso? É, eu falei, Galvão, amanhã você tá frito comigo, próxima vez que eu te encontrar e tal, porque no último jantar nosso no mês passado foi assim. Eu na manjuba e você na punheta. Eu na manjuba. Eu na manjuba. Legenda Adriana Zanotto